Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Toca Ficha, meu nome é Vitor Miranda, eu sou Rubem Chaves, Mário Elias, e a gente vai bater um papo aqui sobre, enfim, medicina e jiu-jitsu. Saúde mental. Saúde mental. Até parece, né? Cara, acho que a gente nunca começa um episódio falando certamente o que vai ser falado, né? Exatamente. Não, mas vai ser um episódio com certeza sobre ortopedia, né? Primeiramente, como começar o consultório, como é que você pode talvez linkar aí seus hábitos e preferências, isso pode te ajudar bastante no seu consultório, não é não? Sim. Bom, eu vou falar o currículo médico aqui do Mário, depois eu vou pedir perguntar pra ele o currículo esportivo dele, acho que fica mais completo assim, né? Mas o Mário fez medicina na faculdade de Bragança, né Mário? Depois ele fez também a residência de ortopedia lá e veio fazer joelho em Ribeirão Preto, terminou em 2022. Depois ele complementou a formação dele com o Felo no Instituto de Traumatologia Esportiva Vita e hoje tá com consultório aqui em São Paulo, tá na Olimpo, também tá trabalhando na Prevent e saiu do Franco? Saiu, saiu. Saiu de Franco. Bom, então enfim, terminou a residência em 2022 e tá voando aqui em São Paulo agora em 2023. Seja bem-vindo aí, Mário. Obrigado, obrigado. Seja bem-vindo aí, Mário. Mas tem que falar com o seu currículo esportivo também, né cara? É, eu sou faixa preta de jiu-jitsu e campeão pan-americano. Que isso, hein? Acabou o podcast. Sem gracinhas aqui hoje, Rubão, enfim, vai que o Mário leva pro pessoal. Bom, mas eu acho que a gente pode começar esse papo, eu lembro quando a gente se conheceu, a primeira vez, né? Que foi um evento presencial aqui no prédio. A gente tinha acabado de falar com o Matheus, você tava meio na dúvida ali se entrava no MCP ou não. Eu achei que você já tava dentro, depois que eu fui entender que você não tinha entrado ainda. E ali a gente tava conversando sobre várias incertezas, né, sua, de começar o consultório, onde começa. Você tava no co-work já? Ou você tava... Tinha acabado de contratar o Alivance. A Alivance, né? Tava entrando no Alivance, enfim, prevente com o plantão e tudo mais. Recém terminada a residência e, enfim, um monte de dúvidas ali, né? Muito, muito. E tem o quê? Tem um ano? Tem um ano. Um ano. Um ano. É. Foi, foi bem turbilhão, assim mesmo, né? Mandar pra São Paulo, a terra da oportunidade, foi uma coisa que eu tive que ir com calma, separar tudo, pensar bastante. E... Quando eu encontrei vocês, foi pelo Instagram. Então, o Lidia aí, pelo... Tá funcionando, né? Tá funcionando. Instagram. Aí eu fiz a reunião com o Matheus. E eu falei assim, pô, Matheus... Salve aí pro Matheusão. Salve, salve. É. Falei assim, Matheus, eu precisava... É... Eu precisava de um... De realmente isso que eles tão falando, mas eu queria saber o retorno disso, né? Em quanto tempo que eu vou conseguir me estabelecer aqui em São Paulo com um consultório particular e tal. Foi do zero, né? Você veio conversar, né? Zero. Tanto plantão, quanto tudo, né? Tudo. E aí... Ele veio e falou assim, cara, se você... Num consultório particular, ortopedia, se você fechar uma cirurgia particular, você paga o investimento do curso. Matheus não é bom, né? Matheus não é bom. E eu pensei nisso. Aí eu pensei os valores que eu cobrava. Aí eu não sabia muito bem os valores que eu cobrava. Aí eu falei assim, tá. É... Vambora. E aí... Primeiro evento que teve, eu tive a oportunidade de vir. Eu já... Já vim aqui... É... Conhecer vocês e... E... E acompanhar vocês, né? Foi em dezembro, né? No ano passado, né? Foi em dezembro. Foi em dezembro. Veio conferir se era de verdade. Foi, deixa eu lá. Foi, mostra esse evento aí. Foi bem... Bem pequenininho assim, mas foi... Foi bem exclusivo. Foi aquela roda, né? Que a gente fez. Inclusive ano que vem... É... Na verdade não, em 2024 agora, né? Esse episódio já tá em 2024, na Austrália. É... A gente vai fazer esses eventos de imersão nichado. Sim. Então, pô, um desse só pra off-top. Um desse só pra GO. Um desse só pra pediatra. Um desse só pra endócrino. As áreas que tão mais, assim, ali com a gente. E cirurgia. Porque, cara, acho que vai ser muito rico a gente conseguir se aprofundar em temas das sub-áreas. E aí a nossa ideia é eu, que bom, participarmos. Mas muito mais os mentores também que tão com a gente daquela área. Trazer todo o know-how que eles têm, enfim. E distribuir pra galera ali. Acho que vai ser uma boa. E fora isso, eu escutei um podcast de vocês, você falando que além disso, dessa nichada em especialidade, das regiões do Brasil, né? Hoje em dia o MCP tem colega do Brasil inteiro. Tem. Então, uma coisa... Do mundo inteiro. A Simone aqui tá assim. A Simone é verdade. Não, a Simone é do mundo. É só uma. Foi uma. Só a Urbão já tá internacional, né? Dois países, né? Quando ela entrou, ela tava morando em Toronto, então... Mas, por exemplo, uma coisa é ser ortopedista aqui em São Paulo, né? E eu ter relacionamento com os ortopedistas. Depois, a gente se aprofundando em cada região do país, eu acho que vai ser animal. É, não. Baita sacada. Não, e cara, porque eu lembro quando eu pensei nisso, foi o seguinte. Eu e o Urbão fazendo mentoria. E aí veio uma demanda de, sei lá, eu não vou lembrar exatamente quem, mas... Ah, eu lembro o dia que me instalou isso na minha cabeça. Bruno, cirurgião vascular, Bruno Canguçu, de Salvador, cara, gente fina, Black Belt também, Gil. Inclusive, ele veio no evento presencial no Burn In. E, cara, a gente conversando, e eu falei, cara, qual que é a sua realidade aí? Pô, eu tô aqui trabalhando na cooperativa de vascular, atendo aqui os convênios e tal. E aqui a gente tem uma negociação com os convênios, que paga X tabela e tal. Eu falei, cara, sabe aquela síndrome do impostor? Eu falei, cara, eu não sei desse detalhe, que é importante. Eu tô dando opinião na vida do cara. Então, naquela hora ali, não é que eu tava falando nada errado. Eu falei, eu preciso de mais conhecimento dos detalhes desse Brasil pra eu ter mais segurança, pra oferecer isso melhor pros alunos. Não vou ser um cara que faz Ctrl C, Ctrl V, e funciona aqui, e funciona lá, e não funciona. Aí ele mostrou essa realidade, resumindo muito. Ele não tinha nenhuma urgência de ir pro particular, porque ele tava ganhando bem onde ele tava. Mas era importante diluir o risco e focar no dele ali, ele tá indo bem. Aí eu falei, cara, a gente precisa de mais gente, entendeu? Precisa de mentor, precisa de outras pessoas com outras realidades. E aí sem entrar no assunto de homem e mulher, com filho, sem filho, norte, sul, leste, oeste, isso muda muito também, né? A gente começou a trazer mentores. E aí a dúvida era, traz gente de fora ou traz ex-aluno? Só que a gente não tinha ainda pensado nisso. Tanto a gente fez um teste, tanto gente de fora quanto aluno. E os alunos foram super melhor nesse quesito. Não que os outros tenham ido mal, mas é porque o cara passou pelo processo. Então, cara, era meio que colocar na roda ali, o mentorado já iam longe. Então ano que vem a gente quer, assim, eu tenho a ambição de pôr 55 mentores. Porque é um por especialidade, né? E depois multiplica isso por 5. Você é medicina do tráfego? Não, é um número mágico aqui, tá? 53, sei lá, enfim. E depois multiplica por 5, que é por região. Assim, entendeu? Aí é uma galera, né? Aí dá pra fechar o estádio. Mas enfim, vamos trabalhar pra chegar lá. Quantas regiões são no Brasil? São 7. Cara, mas eu que... Quantos estados na unidade federativa? 26 mais 1? 26 mais 1, boa. Quis me pegar agora. É que eu acho que você vai comprar um produto mais especializado ainda. Exato. Então o cara tá lá no Goiás, ele vê que aqui a ortopedia dá certo, mas, opa, peraí, tem um produto aqui. Tem uma louca ali, é. Que tá especificamente... Putz. Sim. Isso é nosso sonho. Vamos trabalhar pra isso. Mas conta aí pra gente, como é que foi esse começo seu? Porque isso é uma objeção muito comum da galera. Tanto Cidade Nova, quanto o começo do consultório, né? Então você tinha os dois desafios em um. Que era chegar numa Cidade Nova e não ter consultório. Como é que foi esse começo aí e o passo a passo? Acho que essa história aí, eu vou até abrir uma cervejinha aqui pra ouvir. Vai longe. Foi... Então, vim de Ribeirão Preto, quando eu acabei o R4. Aprei bastante e eu prestava muita atenção nisso, em participar o máximo possível de cirurgias e aprender o máximo possível pra ter habilidade cirúrgica. E eu sempre gostava muito e participava muito, até extra residência de cirurgias. E foi aí que eu conheci o Murilão, lá de Ribeirão Preto. Um salve lá pro Murilão. Salve aí, Murilão. Foi um cara sensacional que me apadrinhou. Conheci ele no tatame. E ele me chamava e eu fazia questão de estar com ele pra maior parte das cirurgias que eu também gostava e era o meu foco que são as cirurgias esportivas, né? E acabando isso, me mudei aqui pra São Paulo e que nem foi pra vocês, não tinha nada. Não tinha ninguém pra acompanhar. Não tinha um plantão fixo, nem nada. E comecei a procurar. Aí eu comecei a procurar de uns convênios um pouco de entrada. Mais populares aqui em São Paulo. E por conta, acho que eu falei isso também na live, a minha família, ela é amiga do Pedro Batista, da Prevent Senior. Ah, sim, eu lembro dele. E eu trocando ideia com ele, ele falou assim, e eu já tinha conhecido a Prevent Senior por... Uma vez, eu fui participar de uma reunião lá, eu vi como que eles seguiam o fluxo do paciente. Ele falou assim, ó... Lembra que eles estavam explicando o câncer de mama numa mulher? No SUS, faria o exame três meses depois. E aí ele mostrou o quanto que a Prevent Senior otimizava esse tempo, que tinha uma tensão e tal. Eu falei assim, cara, animal. Gostei, assim, de como eles trabalhavam. E eu falei assim, ah, é um convênio que eu gostaria de trabalhar por esse cuidado com o paciente, né? E aí eu conversei com ele, ele me passou o contato do diretor da ortopedia. Aí eu entrei em contato com o diretor, mandei meu currículo, tudo. E aí eu me cadastrei pra ser plantonista. Então eu comecei com plantões na Prevent Senior, plantão de porta. E toda vez que eu encontrava alguém, eu falava assim, ó... Eu sou cirurgião de joelho. Sou cirurgião de joelho e faço... Eu tenho foco também em lesão esportiva. Aí ele, ah, tá, beleza. Quando surge uma vaga, eu te aviso. Aí passava um tempo. Oi, tudo bem? Ó, só falando aqui, eu sou cirurgião de joelho. Eu gostaria muito de participar das cirurgias e tal. Ah, tá, beleza. Quando surge uma vaga... E isso me... Quem opera, cara? Você tem que estar ali fazendo cirurgia. Isso é uma angústia não estar operando. E foi passando o tempo. Foi passando o tempo. Isso foi... A gente fala março, né? Isso já tava junho, julho. Aí agosto... Chegou e falou assim... Mário, você que tá pedindo aí pra todo mundo um lugar pra você operar? Tem um lugar ali em Franco da Rocha. Que estão precisando de um cirurgião... Saudade de Franco da Rocha, hein? Estão precisando de um cirurgião de joelho. Cara, eu passei lá hoje. Passei lá hoje. Ah, você passou por lá? É, eu fui desviar do trânsito que tava entrando ali. Eu vim por dentro e passei perto de Caeiras, né? A gente morou em Caeiras um tempinho. Depois eu passei lá dentro e falei... Filme na cabeça, né? Fiquei já de implantão lá também. E sim. Já transferi paciente pra lá. E... Há uns tempos ali. Salve pra galera de Franco aí. Salve, morato. E aí foi assim... Cara, vou entrar com tudo. E me submetendo a alguns valores, assim... Risórios. Era pacote? Pacote cirúrgico. Pacote cirúrgico e... Cinco cirurgias. Cinco filtrações no centro cirúrgico. E... Era dois mil e quinhentos reais. Cinco mais cinco? Então, dez procedimentos. Dez procedimentos. Cinco pequenos. Duzentos e cinquenta cada um. E... O dia é cheio, né? Cheio, cheio. Aí eu pensei em diluir, né? Eu marcava de pouquinho as terças-feiras. Pedia pro pessoal do arrendamento me ajudar. Uhum. E mais um ambulatório. Porque você tem que trear os pacientes. Eu peguei um ambulatório que era no mínimo oito horas. Você tem que cruzar, fazer o gol. Você é bandeirinha. Seis pacientes, olha. Seis horas? Nossa, dez minutos. Tinha cadeira ou não na mesa? Tinha, tinha. Tinha. A sua? É. Mas assim, eu nunca gastei dez minutos. Não dava, não dava. Bom, e aí... Aí finalmente comecei a operar e fazer aquilo que eu gostava. Que aí... Isso que foi... Me deu uma baita mão cirúrgica. Porque algumas crenças, né? Até em habilidade cirúrgica. Falei assim, ah, cara. Em vez de fazer a técnica por aqui, vou tentar fazer por aqui. Que eu... Já ouvi falar que funciona. É. Você lê artigo, você quer aplicar, você entende. Bom. Isso... Foi me dar uma satisfação, pessoal. Mesmo trabalhando que nem um camelo. Porque nesse dia específico que eu deixei pra ir pra lá. Eu deixei até o dia do rodízio da placa do carro. Eu saía às seis horas da manhã. E voltava só depois das oito. Porque eu sabia que o dia ia ser cheio. Sim. Eu fui. É. E... Só que a satisfação pessoal que dava, aquilo... Me contentava. Né? Só que... É aquele negócio. Você não se contenta, né? Você quer sempre um a mais. Bom, enfim. Foi passando o tempo. Cheguei ali pra dezembro. Aí encontrei vocês. E ali que a minha cabeça abriu. Falei assim, é. E aí você vai pegando muita experiência e muita cirurgia. Cada vez mais você... Você fala assim, ó. Agora eu quero ser valorizado nisso. Cadê o meu, né? É. Você já passou aquela fase de... Na verdade nunca passa, né? Você sempre tá em constante aprendizado, né? E surfando essa curva de aprendizado. Mas tem uma hora que você não precisa operar dez por período pra você continuar aprendendo. Exato. Se torna, pelo contrário, se torna até uma coisa perigosa. Porque quanto mais volume você faz, mais é um risco de... De você... De uma estatística de complicação do livro jogar contra você, né? É. Perfeito. Tá legal, tá? A história tá boa. É. E... E... Cara, só que o que eu fiz? Oportunidade tinha na Prevent Center, principalmente de plantão do pronto-socorro. E se eu quisesse aumentar as horas ali em franco, eu aumentaria. Mas... Aí entra o Jiu-Jitsu. Por conta do Jiu-Jitsu, a minha vida sempre foi muito equilibrada. Muito. Eu sempre tinha que ter o meu horário pra treinar, porque senão eu fico uma pessoa insuportável. Eu tenho que gastar a minha energia, eu tenho que praticar aquilo que eu gosto, que eu amo, que me deu de brinde a pessoa e tudo que eu já conquistei na vida. Então, eu não fui aquela pessoa que saí e fui preenchendo toda a minha agenda pra atrair dinheiro, atrair de trabalho. Não. Eu deixei muitas horas vagas na minha semana. Eu trabalhava o suficiente pra pagar todas as contas, mas também nem pra guardar muito, pra fazer uma viagem. Ficar no verde e guardando um pouquinho. Só que eu tinha meu horário livre. E aí, a hora que eu consegui fazer com que, encontrando vocês e aprendendo tudo de consultório particular, eu falei assim, ah, aqui tá a chave do negócio, porque agora eu vou investir num consultório particular, em que realmente, porque eu tenho tempo pra colocar o consultório particular. O que que aconteceu? Eu fui tirando o pé dos outros trabalhos que eu tinha e investindo mais no consultório particular e investindo na qualidade de vida. Cara, a transformação que eu tive hoje, ela é absurda. Porque hoje é o segundo ano de São Paulo, né? É. É um ano ali que você ficou, enfim, reconhecimento de gramado. Sim. E agora o outro ano com o MCP e já virá no particular, né? Qualidade de vida que eu ganhei, a parte financeira também, então assim, não tenho palavras pra descrever a mudança da vida que eu tive. E como é que foi esses primeiros pacientes que chegaram? Então, vamos lá, recapitulando, em janeirão você começou no MCP e você falou, cara, eu preciso me organizar pra fazer consultório particular. Mas entre essa decisão e o primeiro paciente, como que foi isso aí? E se você puder até trazer exemplos pra galera da ortopedia, tipo, de comparação de valores mesmo. Tipo, pô, às vezes você tá se submetendo a essa condição de trabalho aqui por motivos vários, igual você comentou, né? Pô, tem que operar. Então, não importa se tá pagando muito mal, eu vou entrar ali porque eu preciso. Mas a partir do momento que você já tem essa organização financeira, eu gosto de, às vezes, o pessoal dê algum exemplo porque abre a cabeça pras possibilidades. Sim. Porque eu tenho certeza que você já descobriu coisas nesse caminho do particular que às vezes você nem sabia que existia antes. Fala, cara, como assim? Como que isso aqui vale tanto, sendo que eu fazia isso por 250 reais mais? Exato, exato. Foi bizarro mesmo. E aí você não consegue esquecer mais, né? Não. A primeira cirurgia particular, eu, bom, cheguei. Atendi um paciente no cork da Livance, eu não tive nenhuma cirurgia particular. Minha primeira cirurgia particular foi quando eu entrei pra uma outra clínica. Ah, eu lembro da... Era um dia só que você fazia, não era um turno só. Eu lembro disso. Um turno. Eu lembro. E aí, nessa clínica, eu fechei a primeira cirurgia particular, paciente do jiu-jitsu. E aí, só um salve pro mestrinho, Alexandre Henrique, que esse é o meu pai, foi o cara que me deu as faixas pretas e atualmente o meu principal... Encaminhador? Encaminhador. Puta. Ah, mas aí pra ele é maravilha, né? O atleta dele machucou e precisa de um ortopedista fera, tem um black belt aqui. Isso aí é, fechou o ciclo. Então, foi um atleta de jiu-jitsu e aí eu peguei e falei assim, tá. Aí eu acabei a consulta com o atleta e falei assim, tá, e agora? Deixou ir atrás de quem entende. Eu mandei mensagem pra um cara que é especialista em ombro, que o atleta te manda zão no ombro, aqui em São Paulo. Falei com ele e falei assim, tá, e agora? Aí ele falou assim, ah, então agora você tem que fazer o relatório pro convênio e tudo. Aí eu falei assim, putz, essa aula tá no MCP, né? Aí eu falei lá, entrei na aula do MCP de solicitação de cirurgias, tá. E aí eu peguei e falei assim, bom, os códigos estão certos, o relatório tá certo, você faz detalhezinho, aquele capricho, né? Primeira vez, né? Aquela tarefa, tudo detalhado. Inclusive é o mesmo relatório hoje, eu esboço o esqueleto dele que eu uso até hoje. E aí eu peguei e falei assim, bom, agora eu vou precisar de uma secretária, né? Pra ficar vendo isso e tal. Aí eu perguntei pra ele e falei assim, ó, tem uma secretária sensacional, essa menina aqui, ó. Aí eu fui falar com a Ana. Falei, Ana, tudo bem? Meu nome é Mário, sou cirurgião, ortopedista e cirurgião, gostei de contratar seu trabalho aí e tal. Aí eu falei assim, ah, oi doutor, tudo bem? Ó, não, beleza, você quer fechar como? Falei assim, ó, é a minha primeira cirurgia, eu não sei quando vai vir a outra. Vamos fazer um esquema, eu ganho, você ganha? Porque eu não sei, não consigo te pagar fixo agora por enquanto, mas eu aumento a sua porcentagem de cada paciente que a gente chegar, né? Que absorver. Aí, beleza. E aí eu peguei e mandei esse relatório pra ela com os valores. Eu coloquei os valores lá. Ela pegou e falou assim, doutor, mas tá muito baixo isso. Da onde você tirou isso? Ela falou assim, esse convênio que o paciente tem, ó, eu vou mandar aqui pra você o que que eu acho. Aí beleza, eu acho que eu tinha mandado a cirurgia pra 13, 14 mil. Ela pegou e mandou de volta 57 mil. Era uma prótese? Era uma sutura de manguito. Ela falou assim, Ana, você não tá entendendo. Se eu fechar esse valor aqui, eu fecho o semestre. Eu fico muito bem, pelo amor de Deus. Ela é, doutor, mas tá certo. Ó, esse código, na tabela do código TUS, tem os múltiplos, né? Então você, não é só aquele valor que tá pré-determinado ali. Tem os múltiplos dependendo do convênio da pessoa. Com o convênio da pessoa, exato. E São Paulo é um lugar pra ter convênio bom, né? É. É. E aí foi assim, e aí, aí que você começa a pensar, né? Ficou assim, tá, agora eu tenho um secretário que vai ficar cuidando disso. E aí fechou a cirurgia? Fechou a cirurgia. Aí tem a secretária que... Eu falo, cara, às vezes eu falo do cirurgião se pagar com uma cirurgia, e é isso aí, né? Eu falei assim, bom, vou ter uma secretária pra... Aí foi aí que virou o meu chato. Eu falei assim, agora eu tenho que pôr essa máquina pra rodar, porque eu preciso de muitos desses. E aí... Não consegue esquecer, cara. É. Eu lembro da frase do Matheus Barcelos, que é ortopedista, que tá com a gente também. Sim. Deu plantão com a gente lá no Vila Lobos. Ele falou assim, cara... Marcelão. É, porra. Marcelos. Gente boa demais, de ombro, né? Ele virou e falou assim, cara, eu entrei no plantão esses dias pra ganhar lá... É, Fredão. Fredão. É. Fredão. Pra ganhar o que uma senhoria me pagou ontem e uma filtração. Ou seja, quando você tem esse contraste, você não consegue esquecer. Aí é uma opção sua. É. Você ignorar isso, achar que foi sorte, aleatoriedade, ou você se organizar pra cada vez mais isso ficar com o mundo. Sim. E aí foi onde eu pensei tudo, em montar a equipe. Eu falei assim, ah, agora eu tenho uma secretária, conversei com um grupo de anestesistas, cara super fera. Uhum. É... Um instrumentador, que é muito viés, né? O cara que eu... Hoje, ele era um instrumentador de franco. Você vai pegando proximidade, o cara tá te salvando ali naquela... Naquela guerra, naquela cirurgia. O cara te salva lá, imagina no filé aqui. É, exato. E... É... A equipe de enfermagem, né? Que também cuida, às vezes, de curativo, retirar de pontos, essas coisas. E aí você monta a sua equipe, aí você conversa com todo mundo, tá todo mundo... O grupo no WhatsApp ali. É, tá todo mundo alinhado, pronto. Agora, colocar as coisas pra rodar, captar paciente. E... E é isso. Foi assim quando virou minha chave, quando fechei a primeira cirurgia e já entendi todo o processo. Legal. E aí, como é que foi esse processo depois da primeira, depois que você viu? Depois da sua conversão aí no consultório particular? É... Como é que foi essa evolução em termos de beleza? Entendi. Você falou que tava com a agenda ali organizada, né? Aham. É... Como que você foi... Como é que foi essa chegada de paciente? Se veio muito paciente? Ou se foi, enfim, um negócio gradual e tudo? É. Isso é legal também o pessoal entender que... A gente tá falando disso, foi em que mês? Cara, foi em janeiro, fevereiro. Janeiro, janeiro, fevereiro. Nós estamos agora já em dezembro, né? Ou seja... É o janeiro, quem tá ouvindo a gente aí. Doze meses, né? Existe uma caminhada que... Se for olhar, ela é muito curta, né? É curta. Mas parece que é dois mundos totalmente diferentes agora. Sim, sim. É... Falando ontem com o Matheusão, a evolução foi absurda. Foi muito rápida. E... Graças a Deus. É... Foi assim... Eu comecei a estudar muito MCP. Tá decorado o MCP. Eu fiz resumo. Porque eu vi que... Aquilo que vocês falavam... Meu pai é dentista, né? No interior. E... Ele, com a experiência que ele tinha já de consultório particular... Ele falava já muitas das coisas que você falava... Só que nada muito aprofundado. Como na medicina e como vocês ensinaram ali. E eu falei assim... Puta, se meu pai... Já... Tem uma experiência de quase 30, 40 anos de consultório. Ele tá me dando esses toques. E os moleques, né? Os meninos já estão... Tô acostumado. Os meninos tão... Tô acostumado. Tão... Tão falando isso... O povo tá ficando mais sério agora, a Grisalha, né? É. Então ele já tá mudando. Olha o bola. Já veio no senhor ali. Olha lá. Então... Olha lá. Então... Eu dei muito valor. Falei assim... Ah, preciso entender. E aí quando... Quando eu comecei a estudar, estudar, estudar... Estudei marketing. Foi a primeira coisa... Uma das primeiras coisas que eu estudei. É... Eu falei assim... Tá. Então agora eu preciso colocar... Colocar isso pra rodar. E ir aplicando. E a primeira coisa que eu vi na clínica onde eu tava... Que não tinha ponto de contato. Treinamento secretário horrível. Horrível. É... O que mais? É... A organização... Disponibilidade de horário, né? Era só um turno na semana, né? Disponibilidade de horário ruim. Aí eu... Bom... Era o que eu tinha ali. Ao mesmo tempo que eu moro na clínica... Puta... O dono da clínica é fenomenal. Fenomenal. É... O cara é gente boa pra caramba. Tá querendo acertar. É... Aí eu peguei e falei assim... Bom... Vamos indo. É... Vou tentando ajustar aqui. Ajudar. Dando um toque pra ele aqui. Dando... Você não pode tomar a frente, né? Falei assim... Mas... Bom... E aí isso foi aos poucos. Vinha um paciente... Vinha outro paciente... Às vezes de indicação... Crescimento orgânico... O meu foi o principal. Mas o... Principal de tudo foi o Jiu Jitsu. O Jiu Jitsu foi... Que abriu... A grande... Fronteira aí... Pra... Pra vir muito paciente. Mas antes era muito pouco. Muito pouco mesmo. E aí... Em cada paciente... Eu me dedico muito, cara. Eu quebrei o estigma da ortopedia... Escutando muito vocês... Até de zoeira, assim... Falei assim... Cara... Não dá pra uma consulta de ortopedia... Falei assim... Ah... Beleza... Quebrou... Tá... Próximo, né? Não dá... Não dá... E quando eu... Percebia... Quebrou... Quebrou... É... E quando eu... E quando eu percebi... Que... Se você conversa... Entende todas as dores do paciente... Faz um... Você... Pincela... Sono... Atividade física... Ver uma pessoa como ela realmente é... Uhum... Você... Você... Você dá uma conduta muito mais direcionada... Muito... Faz... Dá muito mais lógica pra aquele paciente... Uhum... E... E surte muito efeito... O cara fala assim... Cara... Eu passei no ortopedista... Se for ver mais clínico que eu já conheci... Parece que ele quer cuidar de tudo... Você entendeu? E aí eu... Eu invisto nisso... Mas eu invisto muito... Não... Não... Assim... Ah... Porque cara... Eu gosto... Eu... Eu acho que eu tomo uma conduta... Melhor... Com o paciente... E... Você opera mais... Eu opero mais... Vai operar mais... Meu consultório... Fica a mais por isso... E... E uma dificuldade que eu tenho... Nos convênios... Você tem tempo pra atender... É... Sim... Lógico... No consultório você tem um tempo muito maior... Mas... No convênio é um tempo muito curto... Se for ver... Se for falar com qualquer segurança... Dos convênios onde eu trabalhei... Eu sempre saio... Umas duas... Horas ali... Em média... Quase... Ou... Depois... Ou... No outro dia eu chego antes... E eu sempre fico nessa... Porque eu não consigo fazer o tempo que eles determinam... E... Só que isso dá diferença... Porque... E outra... Que eu não consigo ser duas pessoas... Né... Ah... Então no consultório particular... Você ou... O Mário que... E aí no convênio... Você não bate a pessoa... Não é... Você não pode ser... E isso é uma das piores coisas que pode acontecer... É... Como não só na medicina... Em qualquer lugar... Né... As pessoas percebem isso muito fácil... Sim... E aí... Te queima... E... Bom... Então no começo... Eu... O que aconteceu? Eu me dediquei muito pra... Pra minha consulta... Crescimento orgânico... Crescimento orgânico... E aí eu tive a minha primeira mentoria com você... Sua mentoria... Eu desconsiderei... Agora... Mas não rolou... É porque eu desconsiderei... A mentoria dele é toda... Toda quarta, sexta-feira... E alguns sábados... Né... Vamos chegar nessa parte do filme ainda... Tô dando spoiler... É... Mas... A tua primeira mentoria... Que aí... Quando você me deu a tarefinha... Eu falei assim... Mário... Então tá bom... Você vai crescer seu nicho no... No jiu-jitsu... Eu tenho uma notação até hoje... Eu lembro disso... Será que tá no WhatsApp aqui? Eu te falei no WhatsApp ou foi... Tá no WhatsApp... No WhatsApp... Vamos ver aqui... Vamos ver o que eu falei aqui... Vamos ver, Mário... Porque... A gente... A gente deixou anotado o nosso prontuário... Mas a gente mandava também uma tarefinha, né... Será que tá aqui? Você tinha outro número? Não... Não... Acho que talvez você tinha... Ah... Eu tinha outro número... Deixa eu pegar aqui... Eu tinha um número só pros alunos... Verdade... Vê se você acha aí... Vê se você acha... Eu tinha um número só pros alunos... Porque não dava pra colocar no pessoal... Eu não conseguia responder todo mundo... Bom ponto... Peraí... Eu vou ver se eu acho o número dele aqui também... Que eu te falo o número... Ó... Aqui... Achou? Achei... Ah... Aqui... Também achei... Mas eu não vou ter a mensagem que eu te mandei... Enfim... Com a ciência... Você vai ter que ler essa aí... Aham... Deixa eu ver... Eu acho que eu tenho anotado no bloco... RCP... Vai ser legal a gente revisitar essa tarefinha aí... Porque... A galera vai ver que não tem muito segredo, né... É... Existe um processo... E aí cada um no seu processo... Tem que ir preenchendo as lágrimas... Aqui ó... Achei... Tarefa MCP... Criar o site... Que eu não tinha criado ainda... Sim... Mais o Google Ads... E atualizar o Google Meu Negócio... Porque eu lembro que a fachada tava num caminhão de lixo... Eu lembro... O negócio do Mario era isso... A fachada tinha um caminhão de lixo na foto assim ó... Não é culpa dele... Mas era uma foto default do Google... Ali cara... Não dá, né... Eu reclamei da secretária... Falei assim... Faz um cliente oculto com a secretária... Fiz também... Aproveitar melhor as oportunidades com os atletas do BJJ... Aumentar a reputação entre os pares... Aí ó... Nossa... Manda bem, pô... PDF com especificações atleta... É o bichão mesmo... Assistir a aulas sobre reembolso... Material no Circle... Usar grupos cirurgiões para dúvidas... Assistir a aulas sobre conexão e vendas... E cadastrar nos hospitais... Foi isso... É... Essa é a base, né... Você lança essa base... E cara... Depois você sai... É... Então... É interessante isso... Porque... O processo de mentoria... Ele é um processo de curadoria... Na verdade, né... Você... Seleciona algumas tarefas... Que você julga primordial... Exato... Através de um diagnóstico situacional... Que você faz ouvindo primeiro... O médico... Uhum... E por que que... É tão importante essa curadoria... Porque... Nada do que você falou aí... É algo que tipo assim... É... Coloca um ovo em cima do muro... Entendeu? Não é brilhantismo... Não tem assim... Negócio não... Não é mandinga assim... Não tem negócio tipo... Muito diferente, né... Sim, sim... Grava um vídeo... Tipo... Com coletinha, sabe... É... Só que... Não analise o paciente... Não tinha... E cara... Isso acontece... E aí eu vou falar pra você... Isso acontece... Com alguns alunos... Que tem um perfil um pouquinho mais ansioso... E aí são perfis... A gente não tá julgando ninguém... E a gente consegue conduzir isso também... E aí... Pô... Já teve aluno que falou... Pô... Mas... Isso aqui é muito genérico... É... Não tem nada de mais aqui... Aí eu falo... Realmente não tem nada de mais... Mas o... Qual que é a questão? Se você pega... As possibilidades... De coisas que você pode fazer... No consultório... E embaralha elas... Se torna infinito... As possibilidades... Os caminhos que você pode... Porque sei lá... Na primeira mentoria... Talvez... Se você for olhar bem... Você não tem nada estruturado... Então tem... Mais de cem coisas... Pra você fazer... De fato tem... Tem muita coisa... Porque é uma empresa... Sim... E aí você pega essas cem coisas... Beleza... Tem que fazer essas cem coisas... Mas qual é a primeira? As pais então... E aí... E aí... Isso que é o legal... Porque... A gente adquiriu experiência... Adquiriu conhecimento de... De ciência do empreendedorismo... De uma maneira que a gente consegue... Construir uma empresa... E a empresa entenda consultório... Numa determinada ordem... Que vai te gerar menos esforço... E mais resultado... No curto e no médio prazo... Que é o nosso objetivo... Com um ano de mentoria... Que um ano não dá pra falar que é longo o prazo... Curto e médio talvez ali... Alguma projeção pra médio... Sim... Então a gente começa a mexer os pauzinhos... E fora a gente selecionar dessas... Cem coisas... Vamos supor que tem pra fazer... A gente selecionar seis ou oito... Que são primordiais... A gente... Além de selecionar... A gente prioriza em ordem de importância... E isso vai... Vai depender do seu profile... Do seu perfil psicológico... De quem você é como pessoa... Do seu público... E vai depender do ambiente que você tá... Geográfico, né... E de características epidemiológicas do público que você quer atingir... Então você vê... Que no final das contas... Parece que são coisas que estão lá, né... Tudo que a gente tá falando... Mas... Se a gente coloca numa determinada ordem... Num determinado contexto... E a gente vai atrás do que a gente chama de... É o low hanging fruit, né... Que é tipo... É o fruto baixo... Basicamente assim, meu... Se você tem uma árvore que tá cheia de frutas pra você colher... Você não vai pegar uma escada e vai ficar subindo pra pegar a que tá mais alta... Você vai primeiro pegar a que tá ao seu alcance, entendeu... Conforme você for crescendo estrutura... Criando, né... Outras coisas... Você vai nas que estão mais altas... Então eu acho que o processo é muito esse, né... E eu não sei se você sentiu isso também... Porque tem muita gente que fala... Pô, mas... Não tem nada de mais aqui... E realmente não tem... Então se você tem uma expectativa de encontrar alguma coisa muito diferente... Assim... Você quer emoção, vai pra Vegas, né... É... É tipo isso... Só que a questão é... Mais pra uma missa do que pra um... E aí... Um cassino... E aí é uma coisa que eu também sempre falo... O consultório é um jogo de ganhos marginais... É... Ganhos marginais significa o quê? Você não vai ficar... 50%, 100% melhor de dia pra noite em alguma habilidade... Jamais... Esquece isso... Não vai ficar... Você vai ficar 1% ou 2% melhor... Em... Cada um dos pilares que de fato importam e que impactam o seu business... Então quando você começa a construir essa jornada... De ouvir alguém que já tem experiência... Que já sabe aquilo que dá um resultado mais rápido... De uma maneira mais sólida... Não só rápido no sentido de dinheiro... Mas de... E você ver as coisas começando a acontecer... As coisas começando a fazer sentido na sua cabeça... E a pessoa te ajuda... A criar um pensamento estratégico de negócio... Aham... Você tem algo que realmente é muito sólido que para em pé... E aí você pode gerar demanda depois... Sim... É... E é toda uma construção... É... Que... Que é muito... A gente vai tateando, né... Por isso que as mentorias são individuais e são... É... Continuadas, né... São pelo menos 5 ao longo do ano... É... E você vai trazendo feedbacks... E aí é um trabalho de ajuste fino, né... Que a gente fala que é apertar parafuso... A gente vai apertando parafuso... E vai... É... Tornando mais robusta a sua estrutura... É... Mas... As pessoas negligenciam o quanto que impacta... Mesmo... E eu não estou nem falando no longo prazo... Em um ano... Cada uma dessas coisas que a gente faz... Então, por exemplo... Você testou o seu funil... Você fez cliente ocult... Provavelmente você viu que tinha coisa para aprimorar... Você foi lá e mexeu... Exato... Você foi lá e mexeu... Beleza... Fiz uma intervenção pequena aqui... Melhorou 100%? Provavelmente não... Até é possível melhorar 100%... Mas provavelmente não... No primeiro momento você deve ter melhorado uns... 5, 10... 15% dessa taxa de conversão... Aí você foi lá... Começou a ter um relacionamento mais intencional com a galera do Gil... Que já era... Mostrar que é autofobia... Uma fruta baixa para você, entendeu... Era uma fruta baixa... É fácil para você ali pegar... Você foi lá, criou o seu landing page... E linkou com o Google Meu Negócio... Começou a ser encontrado mais facilmente... Então você vê que a sorte... Ela vai ficando mais... Mais perto de você... Quando você faz essas coisas, né... Sim... Você entende? Então... Todo o ganho do consultório ao longo de um ano... Depende de você saber conectar essas engrenagens do consultório... E deixar elas bem... Funcionando bem assim... Feijão com arroz básico, entendeu... Já sai em tempo cirúrgico... E aí você... E aí quando você olha, cara... Você fala... Nossa, caramba... Meu consultório cresceu tudo isso em menos de um ano... E acontece isso com frequência... Só que você nunca para e você fala... Nossa, isso aqui foi uma porrada... Só que esse ato especificamente... Um ato individual que você faz... Não vai mudar tudo... Não foi um Big Brother... Mas a soma de tudo aquilo que você vai construindo... Começa a dar coesão para o seu negócio... Começa a dar entendimento para o paciente... Você tem uma experiência fluida... O cara percebe e ele fala... Pô, isso aqui foi muito diferente do que eu já passei em outros lugares... Lugares, né... Em saúde... E o cara começa a comparar e começa a ver valor... E começa a indicar... E aí é aquela coisa... E aí tem esse negócio da... Da flying wheel, né... Que a gente fala, né... No empreendedorismo... Que é a roda... A roda inercial... O volante inercial... Imagina que você tem uma... Uma roda de ferro... De, sei lá... Três metros de diâmetro... É grande... E o ferro... É um material pesado... E aí tem um pivô central... Para você colocar essa roda para girar... Sozinha... Demora... Você vai fazer força... Você vai fazer força... Você vai fazer força... Você vai fazer força... Só que, cara... Se você consegue deixar ela... Fluida... E deixar ela sem atrito... No pivô central... Você põe ela para girar... Você vai... Dispender uma energia... Mas depois que ela está girando... Se ela tiver pouco atrito... Lá no pivô central... Ela se retroalimenta... O negócio é tipo... Meio que você só vai com um dedinho depois... Só rodando ela... Rodando ela... Sim... Então isso é... Isso é... É uma tese legal... E o case da Amazon é muito isso, né... Porque eles começaram com... Vendendo livro... E aí eles viram que... Beleza... Vou entrar no nicho... Mas eu vou focar muito na experiência do paciente... A experiência do paciente... Vai me trazer mais clientes que vão me indicar... É... E eu estou vendendo a internet... A internet tem... Uma capitalidade maior... Conseguiu atingir mais gente... Aí daqui a pouco eles começaram a ver... O que que... Faz essa roda continuar girando... E faz ela ficar maior... Ah... Vamos criar... A AWS... Porque a gente tem muita gente que vende... Dentro da nossa plataforma... E que não tem... Espaço suficiente para colocar a hospedagem, né... Porque tem muito acesso... Muito tráfego... E aí... Pô... O negócio foi fluindo... Foi gigante, entendeu... E hoje tem fio... Exato... Só que hoje o negócio se retroalimenta... Então o consultório é muito assim... Em algum momento... Você não precisa fazer tanto esforço... E é sempre resultado de ganhos marginais... É sempre resultado de ganhos... Pequenos... Em cada um dos pontos de contato... Em cada um das engrenagens... Em cada uma das planilhas que a gente põe energia... No treinamento da secretária... Na cultura que a gente cria... No ambiente que a gente está... As amizades que a gente faz... As parcerias que a gente constrói... Então... A tese do consultório... Não é sobre... Uma grande estacada... No final das contas... A tese é sobre... Pequenos ganhos... Significativos... Que a gente vai tendo todo dia... E isso aí vai gerando um monstro... E o que que é isso? É um atleta treinando... É um atleta treinando... É um cirurgião aprendendo... É a mesma coisa... De ele fazendo... E chegando no fim... E ele sendo campeão... É... Boa... O médico que está pensando em consultório... Ele quer entrar numa luta de faixa preta... E ele nunca... Nem amarrar a faixa ele sabe ainda... Entendeu? Ele não sabe nem pra que lado você corre no kimono... Sim... E no tatame... Desculpa... E aí... Você está ali perdido... E você acha que sabe fazer... E a gente tem que ter... Essa... Esse direcionamento... Falar... Cara... O mais importante pra você... Na sua realidade... É isso... E tem vezes que a gente fala com os alunos assim... Por exemplo... No seu caso... Você já veio falando que... Pô... Minha situação financeira não... É... Não é um ponto... Eu ganho o que eu já preciso... Estou sobrando uma graninha por mês... Eu posso me dedicar ao consultório... Cara... Ok... Aí é uma situação... Tem aluno que chega e fala... Cara... Eu estou... Essa é a minha situação aqui... Minha margem de manobra é pequena... E aí a gente tem que organizar... Teve aluno que eu falei... Então faz o seguinte... Pelos próximos três meses... Você vai juntar... Uma reservinha... Pra você queimar ela nos próximos três... Estão combinados? Estamos... E aí foi... Por quê? Durante esse processo de apertando o parafuso... Qual que é a mágica? Começa a entrar ganho no consultório... E aí no cirurgião... Às vezes entra um ganho... Grande... Como você falou... Que vai te dar aquela folga... Que você precisava... No seu caso você não estava precisando... Mas se o cara estava com um plantão domingo... Plantão noturno... Que meio que quebra... Cara... Entrou uma grana extra ali... Equivalente a... Sei lá... Doze plantões noturnos... Passa esse plantão noturno... Por três meses... É... E curte esse tempo... Você estudar consultório... Descansar e fazer crescer... Não tenta fazer tudo junto... Porque não vai dar... Sim... Porque o consultório... Ele precisa de espaço pra crescer... É igual a planta... Você põe às vezes uma planta... Que tem um potencial de crescimento muito grande... Só que você põe num potinho... Ela vai ficar do tamanho do potinho... Se não morrer... Se você quer que ela vire... Uma planta grande... Você tem que trocar de pote... Ou colocar no chão... Porque aí ela vai crescer o potencial máximo... É... Se a gente não deixar o consultório crescer... Ele vai ficar do tamanho que você deu pra ele... Se você deu pra ele sexta-feira à tarde... Ele vai ficar lá... Sexta-feira à tarde... A vida inteira... Se você não abre espaço pra ele... Ele não tem pra onde crescer, né... Isso... Isso que é legal... E um ponto que eu gosto de comentar também... Mário... Que o pessoal escuta... E fala... Ah... Mas também o Mário cresceu... Porque ele foi pro jiu-jitsu... Aí fica fácil... Porque é sempre mais fácil falar isso do outro... Mas... A reflexão que eu trago é... Cada história que vem aqui no MCP... E o legal é... Não toca a ficha... O legal é isso, né... Não existe uma fórmula... É como as pessoas fizeram acontecer... E aí... Cabe a reflexão de pensar... Pô... Onde é que eu tenho já uma vantagem pra eu começar? Foi basicamente isso... Pô... Ortopedista... Ok... E eu sou do Gil... Massa... Atletas de Gil... Precisa de ortopedista? Sim... Então por que que eu vou começar em outro lugar? Entendeu? Por que que eu vou inventar moda aqui? Vai lá, velho... Se você gostar... Continua... Se você não gostar... Você troca, entendeu? E tem muito isso... É fruta baixa... É fruta baixa... Às vezes o pessoal quer reinventar a roda... E tudo mais... Não... Às vezes... Pare e olha... Entenda o seu meio ali... Que tem... Tem gente querendo... Entendeu? Você faz anúncio no Google hoje? Faço... Mas... Baixíssimo... É então... Isso que eu ia falar... Não deve estar virando muita coisa... Teve um cirurgião que eu estava conversando... Cirurgião de coluna... Por que a indicação que anda? Gente boa pra caramba... De Brasília... É... Estava conversando essa semana com ele... Aluno nosso também... E aí ele... Pô... Ele fez a primeira mentoria... Aprimorou os processos... Tudo que a gente está falando aqui... Estruturou o funil de vendas... Começou a ter alguma... Alguma visibilidade de... De balanço financeiro... De gestão... De dados... Ter visibilidade de DRE... E aí contratou uma social mídia... Fazer uma publicação e tal... Aí... Aí ele falou... Pô... Cresci assim... Mas assim... Ainda é pequeno né... O meu crescimento... E ele é... 100% convênio... 100% convênio... Operar pra caramba e tal... E ganha super bem... No convênio lá em Brasília... Coluneiro... 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 Aí ele falou assim... Pô... Mas... É... Eu... Eu sinto... Algumas vezes... Em algum momento da conversa... Chegou nesse papo... Que os pacientes do convênio... Passam comigo... E eles perguntam o preço da cirurgia... E eu não sei... Eu não consigo falar... Tenho vergonha de falar... No final... Nem ofereço assim... Porque... Sei lá né... Eu acho que cirurgia... Cirurgia particular é muito cara né... Falou assim cara... Aí... Aí eu falei... Cara... Mas vamos lá... Você entrou aqui na mentoria... É... E você já tá... Você tá com esse discurso assim... De... Beleza... O... O convênio domina... E você ganha bem... E você tá bem... Então o que que eu posso te ajudar? Eu falei assim... Bem assim... O que que eu posso te ajudar? Porque assim... Pelo que eu tô entendendo... Seu copo tá cheio velho... Seu copo tá cheio aqui... Se eu colocar mais coisa... Vai transbordar... Então não vai dar certo... Quem vem na mentoria... É um perfil de copo mais vazio... Ou meio cheio... Que tem espaço pra né... Pra você adicionar pra pessoa... Sim... Aí ele falou... Putz... É verdade cara... É... Às vezes eu fico... Meio que... Me auto sabotando aqui né... Falando que... Que eu tô bem e... E... E assim... De fato eu tô bem financeiramente... Mas eu tô trabalhando igual um cachorro... Ele falou assim... Tô trabalhando igual um cachorro... E... E aí eu falei... Cara... Muito com 23... 25... 27 anos... Ok... Mas com 49... 50... 60... Mas sabe como que eu quebrei isso cara? Eu falei assim... Ó... Você tá na expectativa de começar... Um... Instagram... Um Google... Beleza... Tudo isso aí é válido... Mas isso aí... É um esforço... Que vai demorar pra te dar resultado... Porque você... Porque assim... O cara é mais chucrão... Ortopedista mais assim né... Aquela coisa né... Tem uns caras que são mais enrolados e tal... Mas... O perfil dele... Aí eu falei... Cara... Começa a oferecer... Pro próprio paciente que tá te perguntando... Né... Tipo... O... O alimento mais vendido do mundo... É... A rede de restaurantes mais vendida do mundo... Não é a melhor do mundo... É a que é a mais ofertada... Que a gente sabe qual que é... Entendeu... Que é o McDonald's... Porque você vai lá... É que hoje tem o Tottenham... Mas antigamente quando tinha o Caixa... Era... Ah... Três... Sei lá... Pagava dez reais no Big Mac... Ah... Aceita a batata média por três reais a mais... Não sei o que... Aí sei lá... Vinte por cento das pessoas aceitam... Cara... Vinte por cento das pessoas é muita coisa... Sim... E aí começa a aumentar a receita dos caras e tal... E aí eu falei... Cara... O mais importante agora é você ofertar... E testar... E ver as objeções das pessoas... Porque se a gente não tem nem oferta... A gente não tem objeção... E a gente não consegue trabalhar em cima de... De nada que ainda não existe... Uhum... Então você não tá recebendo nem o não ainda... Ele tá dando o não... É... Você que tá dando o não... Entendeu... Vai continuar no convênio... Começa, cara... Tem gente do convênio que vai fechar a cirurgia particular... Por N motivos... E aí você tem que me falar... Por que que eu... Que tenho convênio... Operaria com você no particular... Qual que é a vantagem... Sim... E aí você tem que preparar esse discurso... Aí é produto... Trabalhar produto que a gente fala, né... E aí pô... E aí ele saiu assim da mentoria já com direcionamento já... Porque ele tava meio assim, né... Tipo... Não tava insatisfeito... Porque ele já começou a atender mais cirurgia... Mas perto da receita dele... Ainda não é algo que faz muita diferença na vida dele... De ele conseguir tirar um ou dois vínculos... E eu falei... E além disso... Você tá faturando... Eu vou falar aqui porque eu não falei o nome dele... Mas você tá faturando mais de 100 pau no convênio, cara... Então assim... Se você falar pra mim que você sobrevive com 90 mil... E guarda 10, cara... Eu vou sair daqui... Vou ir pra essa cidade... E eu vou te dar um tapa na cara... Não é possível, né... Sim... Aí ele falou... Pô, tem razão e tal... É que às vezes a gente fica, né... Preocupado, né... Mulher, não sei o que... Não, cara... Mas é porque... Exato... O primeiro passo é o pra trás... Dá um passinho pra trás... É... Você vai continuar guardando dinheiro... Não tô falando pra você empobrecer nem nada... Respira... Olha... Começa a oferecer o seu serviço... Começa a testar a população... Fora a segurança, né... Porque se esse convênio... No mês que vem muda a regra... É, bro... É isso... 90% da renda dele foi embora... Tá no toca-ficha número 1... Pra você que chegou agora... É... Assiste aí... A gente era bem pior do que a gente é hoje... Não que a gente seja bom agora... É... Boa, obrigado... Mas a gente era bem pior... É... Mas ele falou que... Ele tava numa operadora... Que mudou diretoria... Mudou regra... Tchau... 90% da renda dele foi embora... Não foi no mês que vem... Foi na semana seguinte... É isso... Então o fruto baixo desse cara... Era oferecer convênio... Era o... Se ele conseguir fazer uma... Que ele não fez nenhuma até agora... Ele vai ver... Ele vai falar... Puta... Eu consegui... É possível... É... Entrou 20 mil aqui... Numa cirurgia só... É... É... Para 5, 6... É... E aí ele falou assim... Ah, porque eu já ganhei 10 no convênio... Eu falei... Mas cara... Você ganha 10 no convênio... De um paciente que não é seu... Então até quando vai ser esse paciente... E esses 10 vai ser... 10... Se você tiver muita sorte... Vai continuar sendo 10 daqui 5 anos... Mas provavelmente não vai ser 10... Vai ser 7... 8... É... E aí... Pô... Você começa a entender... Que o cara tem algumas crenças... Ele não acredita... E tem o misto de... De tomar a primeira dose da droga, né? É... Que aí a droga é tipo... Ver entrar uma grana... Ver o manguito... Que você nunca viu num ato cirúrgico... É o manguito do marco... É o manguito do marco... Que a secretária teve que fazer pra ele... Exato... Então aí... Aí você começa a mostrar pro cara... E ele começa a entender de fato... E ele já vai com outro drive... Já pro próximo mínimo... Eu tenho uma... Uma cirurgia particular... Que eu... Um aluno me mandou essa semana... Comemorando... Vou mostrar... Ele falou assim... Cara... Tinha uns caras reclamando no grupo lá... Ele falou... Não vou mandar no grupo não... Porque vai parecer que eu tô tirando onda... 29... Não... 60... A parte dele é 29... Particular... Animar... Aí você fala assim... Pô... Não tem dinheiro... Cara... É... Eu entendo que em termos de Brasil... É muita grande... A gente tem que levar... A gente sempre tem que levar isso em consideração... Sim... É... Mas olha aqui ó... Cirurgião 29... Primeiro auxiliar 8.8... Segundo auxiliar 6... Deve ser um residente aqui... Felizão... Imagina... Instrumentador 3... Olha isso... Travou tudo aqui... E anestésio... O resto... É... É... Numa cirurgia... Absurdo... O WhatsApp deu um pipô... E o anestésio... Enfim... Eu acho que essa é a questão... Você tem que... 13 e meio anestésio... Ah... Cirurgia de 14... Quando você entra nessa... Essa realidade... Não tem mais desver, né... Igual o Vitinho fala... E aí você... E aí você sente... Você fala... Cara... É o seguinte... Eu tenho uma realidade hoje que não é ruim... E eu acho muito difícil hoje... Um médico que tá ouvindo a gente... Falar... Pô... Minha realidade é ruim... É... Porque... Mas isso... Ao mesmo tempo que... É uma benção... A medicina... Ela ser uma profissão... Que é... Que te dá um ganho financeiro... Relativamente... Rápido, né... Pra um recém-formado... É difícil você pegar outras profissões... Que na média... Eu não era um tão bem... Um cara de 23... 24 anos... Que foi a idade que eu formei... E talvez a idade de 24 anos... Também é... Mas... Ao mesmo tempo que isso é muito bom... Isso também é muito ruim... Porque eu percebo que tem muita gente... Que tem potencial... E que às vezes o cara fica... Ah, meu... Mas... Vou fazer esse esforço aí... Vou ficar me expondo... Na rede social... Porque o cara já acha que é sinônimo... De super exposição com o histórico, né... Uhum... Vou ficar me expondo... Vou... Vou ficar... Entrando em atriz com o meu chefe... Não sei o que... Não, não vou perder o que já tá garantido aqui... Eu... Eu tô bem... Se o cara tivesse uma posição um pouquinho pior... Se tivesse doendo um pouquinho mais dele... E ele... Ele ia procurar... Ele ia falar... Pô, eu vou me mexer... Ah... Só que... Ao mesmo tempo... Esse cara ele fica com essa mentalidade... Não consegue ficar por muito tempo... Aí ele tem duas opções... Ou ele digia-se da vida... E vai tocando um negócio... Né... Tipo... Totalmente no automático... Vira um zubizão... Que infelizmente tem muito médico que vai pra esse negócio aí... Começa a tomar remédio... Não sei o que... Ou ele... Começa a ficar muito revoltado... Começa a falar mal de todo mundo... Criticar você... É... Que... Já teve gente que me... Que... Que... Que falou... Ah... Pra você é muito fácil... Você é médico do esporte... O cara nem sabe a história, né... É... Você vende bomba... Não sei o que... Sabe tipo... Beleza... E aí o cara começa a exercer o locus de controle externo... Ou seja... A culpa do fracasso, entre aspas, dele... É dele... É sempre não... É sempre do... É sempre dos outros... Ah... O Mario deu certo só porque ele é do jiu-jitsu... É... Exato... O cara sempre olha... Ele... Ele entra... Olha o seu contexto e fala... Ah... Mas é aqui... Pô... Mas pra você foi fácil... Porque você... Você tem sócios bons... É show sócios bons... Ah... Aí você deu sorte, entendeu... Então... É... Enquanto o cara não exerce o locus de controle interno... De se responsabilizar pelo resultado próprio... Independente do externo... Claro que o externo vai afetar... Não tô falando assim que... É... Que o Brasil tem condições de vidas iguais pra todo mundo... Sim... Não tô negligenciando isso... E nem é um país estável... É... E nem é um país estável... Todo mês é uma novidade... Mas... A dificuldade é presente pra todo mundo em diversos... Em diversos níveis... Alguns mais, outros menos... Sim... Mas sempre vai ser difícil, cara... Não tem jeito... Só que enquanto você não olhar pra tudo aquilo que é possível... Ao seu alcance... E mudar a chavinha pra dentro, não pra fora... As coisas não fluem, entendeu... Sim... E muitas vezes você começa... Você não sabe direito como você vai fazer... Mas tem uma hora que você gera algum resultado... Você fala... Pô... Beleza... Agora... Eu tenho uma situação... Na qual eu ganho X... Daqui cinco anos... Minha perspectiva é continuar ganhando esse X... Esse mesmo X ou menos... Se eu não fizer nada... E fora toda a pressão do sistema... Insatisfação... Precarização de mão de obra... E tem uma situação que eu percebi aqui... Que é fazer uma cirurgia... Fazer um procedimento... Fazer consultas... Pra ganhar a mesma coisa... Só que trabalhando... Seis vezes menos... Que eu acho que essa é a média de convênio versus particular... Você trabalha seis vezes menos... Pra ganhar a mesma coisa ou até mais... E aí você fala... Beleza... Eu consegui... Eu consegui fazer isso uma vez... Como eu me organizo... De uma maneira estruturada... Pra que isso seja uma realidade... Que aconteça cada vez mais... E com mais frequência... Essa é a pergunta... Esse é o grande quebra-cabeça... Que a gente resolve... No MCP... Como que você tá vendo essa... Previsibilidade no consultório... Eu escuto muito do cirurgião... Que fala... Pô... Às vezes eu tenho um mês bom... Às vezes eu tenho um mês que é muito ruim... E lógico... Não depende só da gente... Mas você tem conseguido ver... Alguma previsibilidade ali... De consultas... Procedimentos... Cirurgias... Ou ainda não deu pra fechar essa conta? Tem... Tem... Porque eu tabelo tudo... Tabelo tudo... É... E por parceria... Muita parceria da minha esposa... Assim... A gente coloca tudo destrinchado... E em gráfico... Tudo da empresa... Que a gente abriu uma empresa... Pra ter um consultório particular... Então... Você soma... Né... Você faz a somatória... Você vê como que tá os meses... Muda pouquíssimo... Na ortopedia não muda tanto... É... Cirurgia plástica... A gente tava comentando... Muda um pouco mais... Tipo... A galera opera mais em julho... Pra ficar bonita em dezembro... Mas... Mas a ortopedia... É... A sacionalidade de... Mas a ortopedia não muda tanto... A lesão nos caperagona... É... A ortopedia pode mudar... Em... Pro jiu-jitsu... Na... Nos campos pra campeonato... É... Que aí pré... É... Aí é onde acontece a lesão... É... Mas no geral... Eu... Meu consultório... A gente tabela tudo... Então... Nós sabemos mais ou menos a média... E... E... E a somatória disso tudo... E a gente divide... Uma coisa... Uma conta bem simples mesmo... O que você começou a cirurgia? Como é que tá em média? Acima de 30% É... Eu tenho um último... Que eu conversei ontem com o... Com o Matheusão... Tá alto... O Fred é o... Aventor dele agora... É... O Fred... Cada um tem o... Qual que é o meu apelido? Todo mundo tem o apelido... Ai, cara... 30 é um número bom, cara... 30 é um número bom... É... A conversão... Você tá calculando pela... Elegibilidade... Ou pelo... Total de pacientes que você atende... São coisas diferentes... É... Eu dividi... Mas esse... 30 é de quê? De paciente? Não... 30% de... Por elegibilidade... Não... De que já aconteceu... De que acontece... Por exemplo... Eu indiquei uma infiltração... Uma cirurgia... E... E realmente aconteceu... Tá... É indicação... É... Tá, tá... Então é por pessoas que você indica... Ah, entendi... Beleza... Cada 10 pacientes que você indica... Ah, que é o número que faz sentido... É... Só... Por exemplo... Só pro... Pro pessoal entender... Se você atende 10 pacientes... Se você é ortopedista... Por exemplo... Igual o Mar... 5 pacientes... Vão ter elegibilidade... Vamos supor... Desses 10... O outro 5 vai ser tratamento conservador... Então... Se você opera 2... Essa taxa de conversão... É 40%... Que você ofereceu pro 5... Sim... E... Tô supondo que você é bem intencionado... E que você não super indique procedimentos... De maneira desnecessária... É... Mas assim... É... Se você for pegar o número... Total... Né... 10 pessoas que passaram comigo esse mês... No particular... E 2 converteram... Fica mais baixo o número... Fica 20%... Né... Sim... É... E que é um número que não serve pra muita coisa... Porque na verdade... A taxa de conversão é... A gente quer saber das pessoas que receberam oferta... De que realmente precisam... E que realmente precisam... E que fecharam ou não, né... E às vezes... Daqui a pouco também, Mário... Vale você fazer uma divisão... Com curiosidade mesmo... De indicação... Porque tem... É... Cirurgias que são óbvias... E tem que ser operado rápido... Tem outras que, cara... Ainda não dá pra tentar outra coisa... Especialmente quando tá ligado a dor... Sei lá... Uma coluna e tudo mais... Tem outras que não tem o que discutir... Tem que operar... Então... Elas vão ter taxas de respostas diferentes... Entendeu? Sim... E aí você colocar tudo no mesmo balaio... É legal... Por uma média inicial... Mas depois tem que separar... Aham... Porque... É... Eu lembro... De um ortopedista de coluna... Que... Uma das maiores objeções dele... Era assim... Ah... Olha... Não precisa operar agora... Ainda... Porque... Sei lá... Não tá liberando esfínter... E não tá mancando... Então não é uma emergência... Mas o... O paciente tinha medo... Tinha dor... E ficava aquele negócio... Cozinhando ali... Entendeu? Sim... É... E aí o que ele fez? Ele mudou a conduta dele de cirurgia... É... De... De... Contras... Mostrando material cirúrgico... Falei... Cara... Mostra o tamanho do corte... Mostra o tamanho do parafuso... Porque às vezes o cara tá achando que você tá vindo com uma broca nas costas dele... Ah... Desse tamanho... Que se você espirrar ele não anda mais... Sim... Mostra que é mais delicado hoje em dia... Que o negócio evoluiu e tudo... Você vai ver as pessoas aceitando mais o procedimento se for bem indicado... Aí o que ele fez? Ele fez isso, cara... Ele quase que dobrou a taxa de indicação e conversão... Sim... Porque as pessoas estavam com algumas dúvidas que não eram se tem que operar ou não... O cara tava com dor... Ele tava ali... Precisando de uma ajuda, entendeu? Então isso aí é legal de mapear... Porque às vezes você tem um tipo de cirurgia lá que você fala... Pô... Tá... Essa aqui tá ruim... Eu queria mais... Aí você vai e organiza e vem, entendeu? Boa... Boa... Maravilha... Cara... Eu falo que quando você tem um... É um mix, né? Um bom profissional... Uma boa pessoa... Numa boa área... É... É... Uma das coisas que eu mais me preocupo... É... A parte acadêmica... Porque... Tem muita gente que eu percebo que cai no mudão... Para de estudar... Para de ler artigo... Para de se atualizar... Então... E ao mesmo tempo... De ser resolutivo no consultório... E aí... Eu percebi que uma tá totalmente ligada à outra... Se você tá ali em dia com um artigo... Você tá estudando... Você tá... É... Comparecendo em congresso... Vendo o que que tá tendo de técnica nova... Ah... O que que os caras tão fazendo agora... O paciente já chega... Mudou o protocolo... Ao invés de você... Você começar uma medicação com ele... Aqui... Você para essa medicação... Entra com uma coisa mais invasiva... Depois você... Ou uma infiltração... É... Então... Eram duas coisas que me preocupavam... E aí... Percebendo assim... Eu vi que elas estavam muito entrelaçadas... Porque... Imagina isso... Nada adianta... Você ter investido... Tudo isso em consultório... Tudo do seu tempo... E ser ser um cara... Ruim... Não... Você imagina... Então... É... Que não é resolutivo... É... E tem muito cara assim... Que até... É até bom... Só que o cara não é resolutivo... Eu penso assim... Ainda mais no Gil... Que é... Ah... É bom porque o Mário... Deu certo que tá no Gil... Mas você pode dar muito errado... Por ser do Gil... Uhum... Basta um caso... Não ir muito bem... E o cara meter a boca no trambone aí... Tá de mal de você... Não entender muito bem... É... Então existe esse risco também... É... O mesmo jeito que a galera indica... A galera contra indica também... Mais contra indica do que indica... É... É... É muito mais detrator... É... Tem muito mais... Tem um ambiente preparado... Uma metodologia legal... Um relacionamento bom... Alinhou bem a conduta... Ou seja... Se mapeou todo esse espaço... E topou junto com o atleta... Fazer aquela cirurgia... Cara... Existe o risco de ficar... De ficar errado... Toda cirurgia... Sim... Mas... A chance dessa repercussão... Como que... Diminui muito... Como que você vê... Essa questão sua da... De você... Drenar os seus pacientes... Começar treinando limpo assim... Você achou que o ambiente... Fez diferença... A gente não contou isso... Os pacientes... Como que foi... A celeja do bolo... A gente mandou uma mentoria... E falou... Pô Vitão... Eu queria... Eu nem sei se foi mentoria... Você me ligou... Você mandou mensagem... Eu queria marcar uma mentoria... Porque eu ia ter mais... Mais fácil acesso com você... Para discutir isso com um tempo bom... Porque... O Rubão... Ele queria fazer essa pergunta... Para alguém que não fosse você... Ele falou... Cara... Tem a opção de eu ir lá para Olimpo... Por... O Rubão me mostrou... Uma proposta aqui e tal... Mas eu não sei... Eu não queria perguntar isso para ele... Porque enfim... Ia ficar um negócio meio óbvio... O que você acha? Aí eu falei... Cara... Eu lembro que eu falei... Eu vou separar aqui... O meu CPF... Do meu CNPJ... Eu vou te dar a resposta... Bem técnica... É... Cara... É o ambiente... É o clima... O preço... Não sei o que lá... Eu... Ponto eu... Porque sim... Que eu acreditava que seria uma boa... Sim... Foi... Aí foi... Que eu estava te falando... Que foi a grande mudada... Virada de chave... Porque eu comecei a frequentar 3, 4 academias de jiu-jitsu diferentes... Depois da tarefinha... Né... E realmente as indicações... Os pacientes começaram a chegar... Porque daí eu frequentava 3, 4 lugares... E por mim é uma diversão... Imagina... Na academia lá perto de casa... Eu treino de um jeito... Treino com a molecada... Com o competidor... Então... Sai pé para tudo quanto é lado... Vira e mexe com o olho roxo... Você me viu lá... Chegando de olho roxo na Olímpia... Agora... Na aliança do Gurgel... Ali nos Jardins... Já não... É uma coisa mais assim... É um... São mais... Uma galera master... É um treino... Que você... Quando eu ganho... É uma vantagem... Não é uma coisa... Sabe... Porque é um jogo mais amarrado... É... Já num... Num outro lugar... Uma galera que... Que um... Cara... Nunca vi isso... Uma academia que só tem gente muito grande... Assim... Muito grande... Uns caras bem... Cara... Eu tenho que usar um outro tipo de jogo de jiu-jitsu... Enfim... Participando dessas 3 academias... Que eu gostava... E foi muito bom... Meu próprio jogo de jiu-jitsu... Minha própria habilidade de jiu-jitsu... É... Começou a vir pacientes diferentes... E aí... Foi... Mesmo tentando... Melhorar a clínica que eu estava... Com... Com alguns comentários... Assim... Uma tentativa ali... Não tinha ponto de contato... Secretária continuava ruim... Aí... Esse abençoado aí... Ele resolveu... Colocar o limpo em cima de uma academia de jiu-jitsu... Eu lembro disso aí... Aí eu falei assim... Cara... É a minha oportunidade... Porque... Eu... Eu tenho tudo a ver com jiu-jitsu... Né... Eu sou do jiu-jitsu... Ele está abrindo uma... Uma... Uma olímpica em cima de uma academia de jiu-jitsu... Eu vou falar com o Rubens... Eu vou com a cara e com a coragem... Mas ele falou assim... Ô Rubens... Eu vou fazer o seguinte... É... Você vai ter um médico... Mas você vai ter que por lá... Sou eu... Não importa... Não sei... Você vai ler meu currículo... Mas... Vai ter que ser eu... Senão eu te finalizo aqui... Aí ele sentou comigo... A gente conheceu lá... Foi eu e o Giovanni lá... Sim... A gente conheceu o espaço... Um espaço animal... Ainda... Vou começar os atendimentos lá... Mas a gente está parado... Está parado agora com a história... É... Dá para começar... E... E aí ele sentou comigo e falou assim... Ó... Beleza... Aqui na Olimpo a gente trabalha assim... É... Vejo se faz sentido para você... É... Cara... Os profissionais lá do Olimpo... É um outro patamar... Que assim... Essa rede é legal... Que está criando lá... O cara... A pessoa que... Trabalha ali... Ela já tem um... Uma baita base... Já tem um fluxo de pacientes... Coisa que eu não tinha até então... Né... Que eu ali... Eu era... Três pacientes particulares... No máximo no mês... Você era faixinha branca... Era faixa branca... E aí... Faixa branca ali... E aí... Você imagina... Que... E nessa clínica que eu estava... Era assim... Eu ganhava... A clínica ganhava... Entendi... E no... Lá no Olimpo não... O... Você paga a sala... É... O... O negócio... Tá bonzinho... Eu sou bonzinho... Né cara... Mas isso a gente já discutiu muito... Viu... Da relação do dono da clínica... Com quem está na clínica... Aham... Do ponto de vista... Capitalista malvadão... Tem que morder em todo mundo... E lucrar... Só que isso... Estrangula o crescimento... Dos profissionais... Que farão o crescimento da própria clínica... Então quando você consegue equilibrar... Essas... Esses incentivos... Você vai ganhar de outras formas... Junto... E não sobre... Sim... E pra mim isso muda o jogo... É... Entendeu? É... É... São modelos... São visões diferentes... É... São modelos... E... E aí foi aí que eu... Quando ele me propôs... Não teve que treinar secretário... Nem nada... Você só entrou e pegou o barco andando... Eu bebo água da fonte... Dois... Três anos dando errado... E na hora que deu certo... O mal entrou... Aí... Meu... Eu fiz essa reunião com você... E aí eu parei tudo na minha vida... Falei assim... Bom... Eu acho que vai valer a pena sim... Tá... Tá tudo falando... É... Convergindo pra isso... Né... Uhum... Fiz uma reunião com minha esposa... A gente... Ah... Então vai... Bora mudar... E... E... E aí foi quando deu a alteração do gráfico... Né... O gráfico... Triplicou... Meta Dilma... Eu falei assim... Cara... É... Realmente aquilo que eu acreditava que tava errado... Faz muito sentido... O paciente entra com... Se ambientando... Vendo que é uma clínica voltada pro esporte... É... A facilidade que ele tinha de... Tanto de pagamento... Cara... Isso existe... É um absurdo isso... Mas existe uma facilidade de pagamento... Eu vou te dar um exemplo... É assim mano... Eu tô indo pra uma praia... E eu fui reservar um hotel... Aí eu passei meus dados... Aí o hotel falou assim... Agora eu vou te mandar no seu e-mail... Um PDF pra você preencher... Pra gente fazer o pagamento... Aí eu falei... Ok né... Sei lá... Achei que era um PDF de aceite... Alguma coisa assim... Aí no documento que ela me mandou... Pedia todos os meus dados... Que eu tinha mandado no WhatsApp... E eu tinha que preencher tudo de novo... Eu tinha que preencher... Qual era o tipo da suíte... O valor... E a quantidade de parcelas que eu ia querer... Limitada a 500 reais... Por parcela... Mínima... Caramba... Então eu tinha que fazer a matemática... A secretariado... Tudo... Aí eu... E não era barato não a parada... Sim... Férias né... Aí eu falei... Mas... Eu não te mandei os dados pelo WhatsApp... Eu fiquei puto na verdade... Eu tava irritado no dia... Eu falei... Não cara... Eu tô pagando caro... E eu tô querendo pagar... Eu falei... Me manda um link... Ele só me dá... Me dá a conta... Me dá o pique... Mas não me faz... Me dá um serviço não... Sim... Já estressei... Não chega nas férias... Me funsaram... Que isso... Me funsaram... Que isso... Eu fiquei... Eu falei que é maneiro... A pior coisa que você pode fazer pro cliente é funsar ele... É sim... É... A pior coisa... É muito ofensor cara... Ele é seu cliente... O cara tá te pagando... Você funsar ele cara... Nossa... É foda cara... Eu respirei... Preenchi outro dia lá e tal... Mas eu falei... Aí eu falei... Olha... Vou te dar um feedback aqui... Porque assim... Depois vale a pena olhar... Como vocês estão levando em consideração a experiência do cliente... Porque... É muito chato... Porque assim... Eu recebi um PDF no celular... Uhum... E não tem como você digitar ali no celular na hora... É... Então eu tive que fazer isso no momento que eu tava com o computador... E cara... Não é bobeira... Mas às vezes você entra no fluxo do dia do trabalho... Você não... Passa um dia e você não viu o negócio... Cara... Aí o comandante tá lá... Eu não vou fazer de novo... E não adessa você pede o cliente... Entendeu? Perfeito... Então eu falei pra pessoa lá... Ela agradeceu... Mas eu tive que preencher o negócio do mesmo jeito... Foda, né? Foda pra caramba... Então é a mesma coisa... Mas o... O pagamento... A facilidade... A secretária... O tempo de atendimento... O ambiente... Tudo isso vai aumentar a chance de dar certo no final... Sim... Você podia ter ficado na outra clínica... Se super especializando em jiu-jitsu e ortopedia... Aí cultura também, né cara? Cultura... E tem uma blindagem na frente... A cultura você vê tipo... As coisas estão integradas assim... Tipo... Tem coisa pra melhorar? Tem... Sempre tem, né? Tipo... A gente ouve muitos pacientes... E acho que o NPS serve pra isso... Acho que o NPS serve mais pra você ver os detratores... E tentar aprender... Do que pra você... Porque se vira uma métrica de ego, né? Ah... Tá sem... Todo mundo gosta de mim... Meu coração tá quentinho... É legal... Beleza... Isso é válido... Mas eu acho que o mais importante é você ouvir... Os argumentos que a pessoa que não gostou da experiência tem... E entender... Beleza... Seja muito fora do meu escopo... E... E não dialoga com a proposta... Já aconteceu isso no Olimpo já... Tipo... No MCP aconteceu... Esses dias uma pessoa reclamou... Ah... Vou ter que ficar preenchendo as planilhas todas e tal... Aí... Só se você quiser crescer o consultório... Porque eu não vou preencher pra você... Alguém pode preencher pra você... Não precisa ser você... Mas isso tem que acontecer... Você não quer se organizar... É... Enfim... E... E aí no... No final das contas... Eu acho que quando você tem uma estrutura coesa... Que traz... Que traz facilidade pro cara... E que... Que não deixa o cara se esforçar tanto... Pelo menos... Assim... Algum esforço sempre tem, né? Você tem que... Ainda existe... Essa parte de você ir fisicamente... De você despender um tempo na sua agenda... Beleza... Mas... Se o cara conseguir... Ter a sensibilidade de que... Consciente ou inconscientemente... Ele comparando com outros serviços de saúde... Ele perceber que aquilo é muito diferente... E que traz... Até um certo prazer nele... Porque a galera vai lá um pouco assim... De se sentir bem assim... Sabe? Pô... Tendo uma clínica legal... Tal... Aqui a galera... É... Fala super bem... Sempre tem atletas aqui tratando... Então você vê uns brutamontes lá... Você vê uma galera... Uma galera foda assim... Treinando e... E fazendo reabilitação... Então... Essa questão do ambiente... É muito legal... Porque... O ambiente... Além de moldar... A sua cultura... É... Ele transborda... Alguns sentimentos... E sensações pro paciente... Então isso faz muita diferença... É... Na percepção... Que o cliente tem... Com relação ao serviço... E isso a gente vive na prática... Também... Consumindo outros serviços... Né... Se a gente vai num ambiente... Que é conturbado... Que você vê que tem... Conflitos entre... Entre vendedores... Ou conflitos entre... As pessoas que estão entregando serviço... Falta alinhamento... De comunicação... Sim... Você começa a... Desconfiar... E se isso gera um certo mal-estar... Né... Pô... Será que eu tô gastando meu dinheiro... Na melhor solução mesmo? Você começa a pensar em outras soluções... Então... Eu acho que isso faz muita diferença... E... E lógico... Aí tem toda a parte técnica e racional do negócio... Né... Outra som... Você tem lá... É... A físio... Na porta do gol ali... A físio... Na porta do gol... Você já apresenta o cara pro físio... Sim... Todos os exames... Academia... Academiazinha lá... E agora em Itaim tem uma academia até maior... É... O recovery... A sauna... A crio... Então... A gente vai pensando muito... Em todas as demandas que surgem... Da nossa persona... E a gente vai pensando em plugar isso... Como soluções em housing... E se a gente ainda não consegue fazer isso... A gente queria uma rede de apoio... Né... Que seja boa... Que seja forte... Então... Por exemplo... A ressonância... Eu não tenho ainda... Talvez um dia eu tenha... Mas... Eu sei que o Matheus Andreoni... Que deu aula pra gente lá... Ele faz no DASA... E aí eu falo... Vai lá no Deobônio... Vai lá no Vista... Tal... Porque... Tem um radiologista de... É... De confiança meu... Que é especializado em músculo... Que ele vai laudar... E eu vou conversar direto com ele... Tá... Então... O paciente gosta demais disso... Ele gosta demais... Porque ele percebe... Cara... Eu fiz a ressonância... Se precisar fazer... Que nem... Teve uma paciente minha... Ela tinha essa questão aí... De uma suspeita de miose justificante... Que é um tumor benigno... Mas... É... Basicamente... Um pedaço do seu músculo vira osso... Então... Apesar de ser benigno... Não é... Não é algo assim... Que soa bem, né... Para as pessoas leigas... E aí eu pedi uma ressonância... E... É... Na ressonância... Às vezes você precisa de um contraste... E aí... Fica o critério do radiologista... Para ver se vai precisar ou não no contraste... Depois que ele faz a primeira sem contraste... Entendeu? Aham... Aí ele já viu o que precisava... Ele já pediu... Para ver se... Né... Para diagnosticar de tumor... Porque geralmente o miose justificante... Ela realça no contraste... Ao redor da calcificação... É... Se ainda não calcificou... Se está na fase subaguda... Então basicamente assim... Ele já tinha esse know-how específico... E eu já tinha passado o caso para ele... E ele já pediu na hora já... E se não... Ela ia voltar... E demorava 5 dias... Para sair o exame... Não sei o que... Aí a gente... Ele ia olhar e falar... Putz... Agora precisa de um contraste... É... Tem que voltar... Cara... Então isso... Não tem palavras para escrever o quanto que isso o paciente... Percebe e curte... E agradece... É... Porque... Você está criando rede de apoio... Você está criando... É... Você está blindando o paciente... Sim... De coisas que podem... É... Criar atritos e buracos aí no caminho... E a área da saúde é cheia de... De ratoeiras, né... De ratoeiras... Isso é diferente da... Toma aqui esse manipulado... Com a... E vai na farmácia de manipulação... Essa daqui, ó... Da minha eu confesso... Vai lá... Isso é diferente... Isso é rede de apoio... Cara... Isso é esquema... É... Farmácia do Mário... É... Isso aí é... Quadrilha, né... É... Não... Eu falo assim... Tem muita gente... Tem muito... Cara... Quando falam que a medicina já era... Que acabou e tal... Eu falo... Não, cara... É você que está querendo jogar o jogo da medicina de 1980... Em 2023... Sim... Aí você vai perder... É... Pergunta se um... Um radialista... Ou se um apresentador de televisão... Ou se um advogado... Um dentista... Ou um... Um... Sei lá... Um motorista... Trabalha do mesmo jeito que se trabalhava há 20 anos... É muito difícil... Mudou muita coisa... Entendeu... É... Só que a gente insiste às vezes em fazer exatamente do mesmo jeito... Com os mesmos hábitos... E a gente não usa tecnologia... A gente não entende que o cliente está mudando o perfil do cliente... A gente não consegue se abrir para isso... E aí a gente vai ficar culpando o mundo... E reclamando de uma profissão que tem um potencial absurdo... Absurdo... O... Enfim... Uma pergunta é que... A galera ao seu redor tem percebido, Mário... Essa... Essa... Esse salto que você deu no consultório... Os mais... Os mais próximos chegam... Perguntam o que você está fazendo... Como é que está... E tudo... Tem... Tem sim... Porque isso é um baita de um sinal, né... Eu sempre considero isso... Tem... Tem sim... E... Inclusive o meu NPS da MCP é 100... Porque eu super indico... Um cara que opera comigo na Prevent... Ele já tem seus 40 anos de idade... Está nessa caminhada já há um tempo... E ele... Pô... Mas, Mário... Como é que... Como assim... Aqui em São Paulo, sozinho... Ele é de um dia aí... Eu falei assim... É... É isso... Eu não vou falar... Tem uns meninos aí... Tem uns moleque... Que... E aí... Ele... Ele se matriculou... Ele está em MCP... Está aí... Está aí... Pô... Boa... Entrou agora? Entrou agora... Ah, legal, cara... Massa... Jundiaí... Massa... Manda um salve para ele... Juliano... 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 Final do ano, não... Ao longo desse ano... A gente vai trocar uma... Uma ficha que não... Então, isso que é fera... Uma habilidade sinistra... E o cara está reservado num convênio... Quando você pega esse cara... E coloca ele para jogo... Cara, o mercado absorve de um jeito... O Gabriel... O Checo ali... Estava há sete anos... Eu acho... Ah, o Gabriel conhece ele... Em Jundiaí também... Operando em prefeitura... Fazendo um monte de coisa... Muito bem... Cara, virou a chavinha... Bum... O consultório voou... Entendeu? Sim... O Mateusão também estava nessa... É... O Danilo estava nessa... É... Cara... Se for parar de pensar aqui... Em tanta gente... Que virou essa chavinha... É... É fera... Galera... O... Tem um... Um cara que eu gosto muito... Que é o... Dois caras que eu gosto muito... Que é o Eduardo... Neri... Que é do HC... Que está com a gente... Cinquenta e poucos anos... Acho que é preceptor lá também... E o Marco Túlio... Que é o cara de 56... Já... Está indo ali para os 60... Lá de BH, inclusive... O Top 6... Cara... Os dois... Assim... É impressionante a humildade que eles têm... De... De querer aprender com a gente... Cara... Ficou de cara... Porque assim... Foda... É... Não, eu não acho que é foda, cara... Eu estaria disposto a aprender TikTok... Com uma pessoa de 21 anos... Eu acho que a pessoa pode me ensinar melhor... Se eu tiver afim de aprender essa bagaça... Entendi... É só uma questão de você... Enxergar o mercado... E... E beleza... E se desarmar... Não, tudo bem, cara... Vamos... Bora lá... Vamos aprender... Sim... É... Faixa branca... É... Faixa branca... Eu aprendi isso... Quando você pega um cara muito bom tecnicamente... É... Não que não... Quem não... No seu caso... No seu caso... Você tinha um ano de residência... No seu caso... Você tinha um ano de residência... Então... Isso não é um fato que define... Mas se você pega um cara com 15 anos... De cirurgia... De cidade... E ele dá um apertadinho ali... Nessa questão do negócio dele... Cara... Isso aí vai embora... Vai... Vai embora... Ah... Lembra da Gabi? Gabi Miranda... Mentora nossa... Sim... É... Uma menina... Igual nós somos os moleques... Uma menina de 30 e poucos anos... Sim... Sozinha também... Sem ninguém ali... Cara... Pegou o mercado... Fez o esquema ali do MCP... De... De... Tratar esse paciente do jeito certo... Tá captando variado que é particular... Operando com o melhor cara da cidade... Cara... Não tem como dar errado isso aí... Entendeu? Todo mundo ganha... Sim... Todo mundo ganha... Ah... Total... Esse é o ciclo fera... E se fosse pra gente... Deixar uma mensagem aí... Pra galera que tá... Terminando agora a residência... Mês que vem... Acho que essa residência termina... Né... Março... Quase aí... Um mês um pouquinho... Antes dele deixar a mensagem... Queria que ele faça um negócio pra galera... Isso acontecia mais no... No começo do MCP... Que a galera falava... Ah... Vocês estão bem no consultório... Porque vocês estão vendendo curso... Não sei o que... Aqueles pensamentos... É... Ideia de girino... Assim né... Aham... Mas a... Como você tá bem próximo de mim... Você sabe o quanto eu atendo no consultório... E o quanto eu gero valor pros pacientes... Né... Cara... Fala um pouco sobre isso... Porque acho que a galera não tem essa dimensão às vezes... E eu não fico falando... Entendeu... Porque tipo... Sim... É... Que senão eu vou ficar enviesado... Né... Vou ficar tipo... Não... O bicho trabalha muito velho... Muito... 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 É... É... Assim... Dá gosto de ver... Dá gosto de ver... Não é uma toca-ficha... Mas assim... É... Não é... Não passa do limite... Mas tá ali bem cheio... A agenda dele é cheia cara... E ela atende paciente... E resolve vida de paciente... E... É... É absurdo assim... O tanto que você trabalha... É... Não... Porque ainda você tá... Tá com o pé acelerado... A Thaís já reclamou já... É... Em tudo né... Tanto na... Ele investe no MCP... Investe no consultório... Assim... De aí... De posse... De... Ultrassom né... É... No ultrassom agora cara... Coordenar aquela turma de... Sim... De mais moleque né... Marginal... Que... Que foi uma outra coisa... Só não prolongando muito aqui... Mas... Não... Tamo em casa... Cara... Que foi uma outra coisa que... É uma baita arma... Uma baita ferramenta pro consultório... Ultrassom é... Ortopedista né... Ortopedista... Que isso... É... Mas eu lembro... Mas eu lembro o jabá agora aqui né... Você quer ortopedista aí... Aproveita... Exato... Manda lá no Instagram... Pra não ficar feio... O Bão criou um curso pra... Presencial... De ultrassom... Pra ortopedista... O médico do esporte... Ou quem trabalha com lesão esportiva... Alguma questão articular... Pra ter no seu consultório... O ultrassom... Pra... Não pra você ganhar mais dinheiro... Também... Mas pra você... Reduzir a jornada desse paciente... E entregar pra ele... Um melhor serviço... Especialmente... Quando você tem alguma dúvida de diagnóstico... Que o ultrassom pode ou matar essa dúvida... Ou já até fornecer o tratamento no momento do ultrassom... Então pra infiltração... Pra guiar alguma coisa... Pra fazer diagnóstico... E você tem que hoje... Encaminhar esse paciente pra rua... Pra ir pra mão de algum ultrassom... Que você não confia... Que vai demorar 15, 20 dias pra voltar... Um laudo duvidoso... Você consegue hoje... Matar isso no seu consultório... Então... Esse curso é prático... É pra quem quer... Essa habilidade do consultório... E gerar mais valor pro seu paciente... Pra você também... Então... Boa... Mais informações... Tá contratando... Mais informações... Baita cara... Propaganda... Procura o Rubem Chaves no Instagram... Ou vai no inbox do Rubão lá... E eu recomendo... E a galera... Eu vejo assim... A galera fazendo... E eu vejo... Eu sigo a galera no Instagram... E eu vejo que eles postando depois... Fazendo o procedimento... É... E o... E o retorno... É muito interessante... Sim, sim, sim... É legal... Eu lembro que eu vi o Rubão... Quando ele começou o ultrassom... Ele falou... Pô... Fiz hoje um ultrassom... Infiltração... Sei lá... Mil e poucos reais... No comecinho... Com consulta e tal... Cara... Isso naquela época... Era... A gente só pensava assim... Cara... Fez um plantão e morro... Fez um plantão e morro... Porque antes... A gente comércio do esporte... Era só consulta... E aí ele falou... Pô... O cara veio aqui... Já fechou o pacote da FIS... Então assim... Ele resolveu na vida do paciente... Melhorando o consultório... E hoje... Tem vários procedimentos lá... Que eu vejo... E a gente tem... Até as nossas metas de zoeira aqui... A gente sempre brinca... O dia que eu fiz é tanto em tanto... Vou te mandar mensagem e tal... É massa... Porque são conquistas... Que a gente vai galgando... E o mais legal é que... Isso... Pra nossa vida... A partir do momento que você consegue... Evoluir sua ferramenta de trabalho... Que é o consultório... A medicina... Você ganha a opção de dizer sim... E não... Pra várias coisas... Então por exemplo... Você disse não... Pra um vínculo que te dá muito trabalho ali... Você falou... Cara... Já não preciso mais... Superei essa fase... E você disse sim... Pra várias outras coisas... E a vida ela vem com ciclos... Que vão te exigindo mais ou menos né... Então você tava falando de filho ali... Com a gente né... Antes de tomar café aqui... Cara... E quando chegar filho... Talvez vai mudar um pouco o ritmo... E você vai poder... Continuar ou não... Você vai ter escolha na sua mão... Porque às vezes você não tá com essa ferramenta ajustada... Você fica travado... E aí começa a ficar pesado... Entendeu? E é melhor fazer antes de ficar pesado... Do que esperar ficar pesado... Pra virar... Boa... Dois de cabeça... E uma coisa que... Aprendi muito com vocês... E que me estimulou muito... É a minha parte de... Empreendedorismo... Que... É... Estudando um pouco também... Sobre mercado e tudo... Eu entrei... Eu descobri um novo produto pra médico... Né... Que eu ensino de cirurgias... É isso é legal... E aí você... Você tocou? Tá saindo... Tá saindo... Tá saindo o forno... Nossa... Ah isso é fera... Sem spoilers né... Então guardem... Guardem isso nos próximos capítulos... Isso é fera... Ah isso é bom cara... É pra você ver... Você vai poder fazer isso por quê? Que você tem tempo e dinheiro agora... É... É... Não que você não estivesse antes... Mas agora você consegue falar... Cara... Eu não preciso mais plantão... Você consegue dar um respiro né... Eu consigo fazer o que eu gosto... O que eu gosto... Jiu-jitsu com medicina... Então cara... Vou fazer um projeto paralelo aqui... Sim... Foi assim que nasceu a Lenda Medicina lá em 2019... Só não tinha o tempo... Mas eu era... Porra... Novão... E ainda sou bem novo né... Mas eu tava será com 28 anos... Então... Acelerei total... Mariana morava a distância... Eu ficava sozinho em São Paulo... Quase a semana inteira... Só com o Rubão lá e o Edu no apartamento... E pô... Os moleques via... Que era pegado... Era plantão com residência... Consultório e com a Lenda Medicina... Cara... Eu ia todo dia... E eu dando os primeiros passos ali na Olimpo ali... É... Mas aí eu... Quando o negócio virou... Cara... Eu comecei a poder... Falei... Cara... Não precisa disso... Não precisa daquilo e tal... E o negócio vai virando um negócio tão... Tão legal assim... E por isso que eu gosto de perguntar pros alunos... Como é que tá sendo... É... O impacto... Porque... É legal... A gente como... Pai do menino né... Olhar e falar assim... Cara... Esse... É... Esse programa aqui... Começou com a minha experiência... Que é a do Rubem... Sim... E com os nossos estudos... Hoje eu consigo pegar alguém... Com a metodologia... E fazer o cara sair daqui pra cá... E em um ano o cara tá... Bem... Bem mais... Desenvolvido do que tava antes... Ah... E não acaba esse ano né... Você continua... É um negócio que... Que ele só... Você só dá o primeiro empurrão... Depois o cara vai embora... Sim... Tanto que muitos estão virando mentores do MCP agora... Porque... Cara... O ambiente é massa de ficar... É... Isso... É... Eu já falei pra vocês... E... Acho que esse podcast tá muito... Auto... Auto... Promoção... Auto... Promoção... Desculpa aí pessoal... Ah... Mas não tem como cara... Tá massa... Tá massa... Tem que vocês me proporcionaram... De qualidade de vida... Sim... De... De... Tá treinando mais? Muito mais... Muito mais... E... Não... E às vezes assim... A gente quer uma fotinha né... Tipo... Vou competir mundial agora em janeiro... Ó... Aí ó... Compete mundial... E vou pro mundial... Nos Estados Unidos... Em maio... Maio e junho... Eu dei sempre no final do maio e junho... Porque... O ano passado eu não aguentava... Um monte de atleta meu... Indo competir mundial... E eu tendo que ficar aqui assistindo por vídeo... Não... Dessa vez eu vou lá na pirâmide que é... Na Califórnia... Legal... Lá gritar pros caras... É... É surreal isso aí... Isso é muito massa... Isso é muito massa... Muito massa... É muito bom... É muito bom... É... O que você tá falando disso? Não... De... Quando você ganhar o campeonato... Manda um salve... Ah... Sim... Sim... E o tanto que eu ganhei de qualidade de vida... E teve horas... Que nesse... Nesse turbilhão todo... Até... Você assumindo cirurgia daqui... Mudando o plantão... Colocando um consultório particular... O consultório particular decolando... Teve horas que eu tive que treinar menos... E... E... Assim... Pra mim... Na minha cabeça tava normal... No R1 eu não treinei quase nada... Eu acho que eu fiz cinco treinos... Eu lembro que eu contei... No R1 eu fiz cinco treinos de Jiu Jitsu... No R1 de ortopedia... E que é... Foi assim... Num sábado... O outro... Quando eu combinei com um amigo meu... O outro quando eu fui visitar... E o outro nos Estados Unidos... Lembrei até agora... Minhas férias eu peguei... Fui pros Estados Unidos... Fazer um fellow de pé e tornozelo... É... Fiquei lá um mês... Com o cara... E aí eu fui pra... Pra universidade de John Hopkins... Fui lá com o Kimono... E treinei Jiu Jitsu lá... Falei assim... Ó... Mais um treino que eu ganhei aqui... Cinco... E... Mas agora... Estruturando e organizando a agenda... Com a qualidade de vida que você ganha... E o... E o... Com o conforto financeiro... Eu posso treinar... Posso treinar... Tanto que eu vou disputar o Mundial em janeiro... Mundial sem Kimono... É... Uma coisa... Uma coisa que eu... Só pra gente finalizar aqui já... Que a gente tá ensaiando essa finalização... Já uns 20 minutos... É que tá bom o papo... É... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que quem... Quem... Proporcionou essa melhora de qualidade de vida pra você... Foi você mesmo... Afinal das contas... Por que que eu falo isso? Porque as vezes a galera vem com uma expectativa... Que a gente vai... Meio que... Benzer o cara... Igual o Vitinho faz... Benzer o cara... Não, mas a gente fala da palavra do MCP, né? Já ouviu a palavra do MCP hoje? É... É... A gente tem uma visão... Vamos... Vamos fortalecer já, então... Já ouviu a palavra do MCP hoje? Já ouviu a palavra do MCP hoje, né? Amém! É assim... A gente... Não... E o nosso trabalho é quase isso, cara... A gente brinca, mas é verdade... As vezes eu falo com o Vitor... É... Considerando grandemente se ele ainda não é aluno... Entrar na MCP... Sim... Então eu já vou ser direto e claro... É... A galera as vezes acha que a gente vai... Vir e vai fazer um passe... Ou vai fazer alguma coisa... E a pessoa tipo... Não... Ela quer transferir... A responsabilidade de construir o próprio consultório pra gente... Exato... E cara, isso não existe... Não, não existe... Porque assim... O processo de mentoria é um processo de direcionamento estratégico... Direcionamento estratégico... Escreve essas duas palavras... Se você eventualmente está anotando alguma coisa... Anota... Ou coloca no Notas aí... Por que eu falo direcionamento estratégico? Porque... Em nenhum momento a gente pegou a nossa mão e falou... Vai lá e faz isso... E a gente foi e ligou os pontos pra você... Foi você que ligou os pontos sozinho... Sim... Só que a gente... Dentro da nossa expertise... Da nossa sensibilidade... Já ter ouvido muita gente... De diferentes níveis... Diferentes... Capacidades... Diferentes... É... Competências... A gente consegue ser... Cada vez mais assertivo... Em direcionar as pessoas... Porque... Cara... Você vai ficando bom nesse negócio... Entendeu? E é impressionante... E é impressionante... Você vai melhorando... Começa a mentoria e fala... Esse aqui eu vou ter que vir por aqui... Exato... Esse aqui já posso isso direto... Você vai pegando... Você sabe quem vai dar um pouco mais de trabalho... Você sabe quem tem... Né... Mais crenças... Você começa... Você começa a ouvir a pessoa... E a pessoa vai dando os sinais... De se ela tá pronta ou não... É... Pra uma abordagem um pouco mais agressiva... Ou uma abordagem menos agressiva... Tem que dar uma confrontada... Tem que dar uma confrontada... É... Não tem que confrontar... Quando eu vejo... Se eu não quebrar isso aqui... É igual... Você tem que confrontar... O que que eu posso te ajudar então? É... Não... Não é... Você quebra o cara... Você tem que confrontar as vezes o cara... Mas assim... No bom... De um jeito... Decente... Né... Não é confrontar assim... Né... Tipo... Gritar... Nem nada disso... Mas eu percebo que... Eu percebo que... A galera que realmente... Consegue sair do ponto A ao ponto B... E... Evoluir mesmo... E ter isso aí que você tá trazendo pra gente... Né... De melhora de qualidade de vida... E ter escolhas... Enfim... E ter uma perspectiva de crescimento bizarra... Daqui pra frente... É a galera que assume a responsabilidade... E que entende que... Cara... Beleza... Tem que fazer o negócio... Esses caras aqui... Eles já passaram por isso... E eles tão ajudando pessoas... A passar por... Por esse deserto aqui... E é um desertinho que você passa ali... Não é... Nada assim... Até hoje... Nunca... Eu nunca vi ninguém... E eu acho que eu... Talvez eu não veja... Eu creio muito nisso... Mas não vou falar que... Que não vai acontecer... De chegar e falar... Cara... Deu muito ruim o que você falou... Esse um ano aqui de MCP... Não serviu pra nada... Ou o meu consultório quebrou... Eu quebrei... Fali... Eu nunca vi isso... Não existe... Existem níveis diferentes de desenvolvimento... Tem gente que... Eu garantei isso... Trinta dias né... Se o cara entrar... Assistir mentoria... Fazer um onboarding... Fizer a minha mentoria... Deu trinta dias... Depois ele... Cara... Ele não gostou... Só falar com a gente... Exato... Exatamente... Tem gente que decola... Tem gente que cara... E absorve... Absorve assim... Absorve mesmo... Ouve e acredita no processo... E vai e faz as coisas... Tem gente que decola... E questiona um pouco... O processo... E aí você dá umas quebradinhas... Você dá umas confrontadas... E a pessoa vai absorvendo... E aí tem gente que... Anda de lado... Some... Depois volta... Mas mesmo essas pessoas... Elas evoluem... E são perfis diferentes... E depende também muito do... Da estrutura familiar que ela tem... E da estrutura de custo... Pessoa que tá muito... Alavancada... Alavancada... Com dívida... É mais difícil... Não vou falar que é mais fácil... Mas é possível também... Então... São diferentes níveis... Mas tem uma coisa que é comum a todos... Uma coisa... Que é o copo tá vazio... Se o copo do cara tiver muito cheio... Irmão... Não importa... Você já pode faturar 60 pau... Você quer ir pra 120... Ou você tá começando agora... E se você tiver com o copo muito cheio... Você não... Não vai, cara... Não... O negócio não entra na cabeça da pessoa... Entendeu? A mentalidade... O negócio... Então... As únicas pessoas que saíram do MCP... São as pessoas que estavam com o copo cheio... Ou que não entraram... Porque... Ah... Tipo... Uma vez eu falando com uma menina... Que queria entrar e tal... Não... Mas... Pula essa parte... Ela quase falou isso pra mim... Pula essa parte... Porque isso aí eu já sei... Eu... O meu negócio aqui é gestão só... Porque o marketing é bom... Meu Instagram tem 60 mil seguidores... Sei o que e tal... Mas tava lá pra quem então? E aí assim... Eu falando... Eu falando sobre possibilidades de variar... Os canais de aquisição dela, né? Porque eu via que ela era boa no Instagram... Mas eu falei... Meu... Não é só Instagram... Tem outras coisas e tal... Pula essa parte que o meu negócio é só financeiro... Então... O que você entende quando você ouve isso? Cara... O copo da pessoa tá muito cheio... Essa pessoa ela não... Não tem mais pra onde crescer... Entendeu? E às vezes a estagnação dela... Porque o copo tá... E de tempos em tempos... A gente tem que esvaziar o nosso copo... Até eu e o Victor também... Às vezes a gente... Pô... A galera... A galera enche a nossa bola, né? Porque a gente... Tá crescendo... E em alguns momentos a gente tem que... Se deixar dar uma quebradinha assim... Pô... Voltar e... A vida dá também... E dar uma desensuflada... Pra gente... Renovar a nossa energia... E absorver de pessoas que... Que podem agregar pra gente... E não é só pessoas que estão acima da gente... Em termos de... Projeção financeira... De carreira... São... São vocês mesmos... Às vezes os próprios alunos... É... Com vários exemplos... Tipo de... Por exemplo... O Felipão, né? Felipe Mota... O cara teve... É um CEA... Um CEA... Gliobastoma... Aluno nosso e tal... É... E aí a gente aprende com certas situações... E... E com pequenas coisas que as pessoas fazem... E... Só que se a gente tiver sempre com o copo cheio... A gente não aprende... A gente para de evoluir, entendeu? Sim... E não importa o... O tamanho que você esteja... Então... É essa a mensagem, né? Afinal... É... Esvazia o seu copo um pouco... Absorva... Questionar é tudo bem... É normal... Faz parte do processo... E eu acho que isso faz a gente aprender também... E aprimorar... Mas... Não... Não vem assim... Não... Isso aqui eu já sei... Vou fechar a porta pra você... Porque senão não flui, meu... Senão não flui... Eu acho que... Que essa é a... A principal habilidade pra você crescer aqui... É... Você tá... É... Aberto e disposto... E... E... Uma esponja meio que... Vazia, assim... Sabe? Pra absorver... Pra absorver o conteúdo... Perfeito... É isso aí... Boa... Fechou... Fechamos o vídeo... Deixa o seu contato aí, Mário... O pessoal que não te conhece... Onde eles podem te encontrar... E qual tatame você tá... É... Nessa semana... Eu tô no... Dr. Marielias N... Né... Esse é o meu Instagram... Bati 4K... Tá aumentando... Tá... Tá aumentando... Que é isso aí, cara... É fenômeno... É... Você vê que você não precisa do Instagram gigante, né... Pra... Pois é... 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 Consultório lá na Olimpo... Boa... Pode me encontrar lá... E... Treino na Guigo... Na Aliança ali do... Do Gurgel... Do Jardins... E na... Na Ryan Grace... Que foi... Onde eu peguei a faixa preta... Ali no... No Morumbi... Na... Na Giovanni Gronk... É ali... Esses três pontos que eu mais treino... Boa... 4.036... Eu olhei aqui agora... É... O cara tá treinando... O cara tá treinando... O Brasil inteiro... Roadshow... E o MCP tá com... Mais de 350 estrelinhas... 5 estrelinhas... 5 estrelas... 5 estrelas... No Spotify... Se você for lá e avaliar... A gente chega nos 400... Que é a nossa meta aí... Pro próximo trimestre... Boa... Isso é importante... Porque a gente ganha recomendação... O Spotify entende que... Pô... Vocês estão gostando... Apesar dos pesares... Vocês estão achando legal... Esses episódios aqui... E ele indica pra mais pessoas... Tá bom... Isso aí... Então a gente se vê... Na próxima quinta-feira... Sempre no mesmo horário... Aqui no Spotify... E no YouTube... Valeu mais uma vez... Mário... Valeu... Parabéns aí... Pela evolução desse ano... E que venha... Valeu... Valeu... Tamo junto aí... Para o ganho de tudo... Valeu... Valeu gente... Até o próximo Toca Ficha... Falou... Até o próximo... Tchau... Tchau...